Registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência faz a abertura da nossa reunião e suspende por alguns minutos, só para que a gente possa fazer a organização das pessoas que estarão compondo a mesa e das pessoas que estarão ocupando a primeira fila, porque no nosso recinto, infelizmente, não caberá a todos os convidados. Então nós vamos fazer uma extensão da mesa, essa primeira fila aqui. Essa reunião se destina a debater a dívida do Estado com as santas casas e hospitais filantrópicos e hospitais conveniados, e receber e votar requerimentos. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia pela internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook e do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião, poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Foi feito um convite ao senhor ministro da Saúde, Gilberto Og, e parece que ele não veio, óbvio, mas também não encaminhou um representante. Encaminhamos o ofício convidando o senhor Nalto Sebastião Moreira da Cruz, secretário de Estado da Saúde, em exercício. Também nós não constatamos a presença do secretário. Eu perguntaria se existe algum representante do senhor secretário de Saúde neste recinto. Infelizmente, não. Convidamos o senhor Alvesso Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ou o senhor representante. Também não. Convidamos o senhor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, secretário de Estado da Fazenda. Também nós não temos a honra de tê-lo e nem o senhor representante. Convidamos o senhor desembargador Geraldo Augusto de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi feito o convite também ao conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu indagaria se existe algum representante do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Também não. Convidamos o senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral da Justiça do Estado de Minas Gerais. E ontem nós tivemos um telefonema do doutor Nélio, que hoje está responsável pelo Cal Saúde. E ele me adiantou que estaria impossibilitado de estar presente, mas que estaria acompanhando para e passo o desenrolar dessa audiência e solicitou também que nós enviássemos a ele as notas taquigráficas dessa reunião e assim será feito. Convidamos Cristiane Neves Procópio Malardi, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, o senhor representante, também não. Desembargador Renato Luiz Dresch, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O doutor Renato Dresch tem sido um parceiro assíduo da Comissão de Saúde, principalmente nas questões ligadas à judicialização da saúde. E o doutor Renato, ele também nos solicitou que encaminhássemos para ele qualquer questionamento acerca do assunto de que ele está representando responsável aqui no Estado de Minas Gerais. Convidamos o senhor Daniel de Carvalho Guimarães, procurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Também, infelizmente, não pôde comparecer. É o Dermagno da Silva, procurador da República dos Direitos do Cidadão em Belo Horizonte. Também não pôde comparecer. convidamos a tomar assento, que já está compondo a mesa diretora, o deputado federal Leonardo Quintão. O Leonardo foi um dos companheiros e um parlamentar que está acompanhando, desde o primeiro momento, esse contato com a Federação Santas, com os hospitais aqui em Belo Horizonte. Tivemos depois, posteriormente, mais uma reunião muito frutífera, muito importante. E o Leonardo, ele está aqui hoje. E eu agradeço muito a presença do Leonardo, não só por participar dessa reunião, mas pelo apoio que nós estamos tendo da Comissão de Saúde. e o Leonardo se dispõe, inclusive, dependendo do desenrolar dessa audiência e dependendo das providências que aqui serão acertadas e serão, obviamente, tomadas, de disponibilizar toda a sua equipe, inclusive outros deputados federais. O Elton Prado esteve aqui também e dizendo da impossibilidade de comparecer, mas colocando também à disposição, para que, se for o caso, e o caso é necessário, nós possamos recorrer à Brasília com uma audiência junto ao senhor ministro da Saúde e até mesmo junto ao senhor presidente da República, para que a gente possa encaminhar a situação dramática da saúde pública de Minas Gerais e solicitarmos o apoio do governo federal às pretensões de Minas Gerais. Então, Leonardo, nós agradecemos aí todo o seu apoio e pode ter certeza de que esse caminho, pelo desenrolar da nossa atuação, da atuação da comissão, e pelos resultados dramáticos e pífios que estão acontecendo em atendimento aos municípios mineiros, em atendimento aos hospitais, certamente um dos endereços que estaremos batendo as portas será do Ministério da Saúde e do governo federal, pedindo socorro pela saúde pública de Minas Gerais. Convidamos o senhor Juvan Rezende Araújo Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito municipal de Moema. Ele confirmou estar com a Milma e ainda estará participando dessa audiência. Convidamos o companheiro e amigo Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais e secretário municipal de Saúde de Itaiobeiras. Queremos também destacar a atuação firme do nosso presidente do COSEMES, que tem participado de todas as nossas reuniões, fez um levantamento minucioso da situação de cada secretaria municipal de saúde onde, em momento oportuno, ele estará expondo esse trabalho que o COSEMES fez, para que vocês tenham ideia do tamanho do problema que nós estamos enfrentando na saúde pública de Minas Gerais. Queremos convidar, para participar da mesa, a doutora Cátia de Oliveira Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. Convidamos o doutor Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, ao seu representante. Convidamos o senhor Tadahiro Suboc, presidente da Comissão de Direitos Sanitários da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Ele comunicou à Comissão de Saúde que ele estava numa diligência na cidade de Oliveira e que não poderia comparecer, mas agradeceu o convite. Convidamos a doutora Maria Inês de Miranda Lima, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Convidamos o senhor Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, ou o senhor representante. Convidamos o doutor Porfírio Marcos Rocha, diretor executivo do Hospital São Lucas. Convidamos o doutor Guilherme Gonçalves Rício, diretor de Assistência à Saúde do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte. Convidamos o doutor Saulo e amigo doutor Saulo Levindo Coelho, provedor do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte, e presidente do Conselho Consultivo da Confederação das Santas Casas. Convidamos o doutor Maurício Sérgio, representando o amigo e companheiro doutor Elidio Oliveira Penido, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. Convidamos o doutor Osmânio Pereira, presidente do Conselho Curador do Instituto Mário Pena. Convidamos o senhor Dom Aluísio Vital, diretor-presidente do Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas, que é bispo da cidade de Sete Lagoas. Por favor. Convidamos o doutor Gilmar de Assis, ex-coordenador do CalSaúde de Minas Gerais. Convidamos o doutor Mauro Oscar Soares de Souza Lima, superintendente do Hospital Márcio Cunha de Ipatinga, de Minas Gerais. Doutor Flávio Mendonça Andrade da Silva, diretor de saúde suplementar do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Registramos a presença do doutor Roberto Otto, diretor jurídico da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, do senhor Hélder Iancu, superintendente-geral da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, do senhor Paulo José de Araújo, presidente do Instituto Mário Pena, do senhor Jorge Delbonza, assessor da presidência do Hospital da Baleia, e do doutor Renato Fraga, gestor do Hospital Samaritano de Governador Valadares. A medida que nós estivermos recebendo os convidados, nós estaremos registrando a presença deles, para que possam participar conosco desta importante audiência. Na qualidade de qual autor do requerimento, o requerimento foi representado pelo deputado Arlen Santiago, e, posteriormente, nós apresentamos o requerimento no mesmo teor. Nós vamos passar imediatamente a palavra ao deputado Arlen Santiago, para que faça as considerações finais, iniciais. Pediria aos senhores deputados presentes, queremos registrar a presença dos deputados Antônio Carlos Arantes, deputado Antônio Jorge, deputado Inácio, Inácio Franco, deputado Dílson Mello, e o deputado Dalmo Ribeiro. E, posteriormente, nós estaremos passando a palavra aos deputados aqui presentes. Então, com a palavra ao deputado Arlen Santiago. Caro presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, muito obrigado pela presteza em marcar esta reunião. Senhores deputados que estão aqui presentes, e, praticamente, praticamente, a nossa jornalista, que dá atenção ao bloco de oposição nessa casa, ela colocou que quase que é uma reunião só do bloco da oposição. Infelizmente, nós não estamos tendo aqui alguns deputados que sempre foram valorosos combatentes no passado e que, hoje, provavelmente, não têm a coragem de poder olhar para amigos que fazem o bem nessa nossa Minas Gerais e que estão vendo agora um governo que realmente acabou com o nosso Estado. Eu quero, também, lembrar aqui do nosso presidente da Assembleia, o deputado Adalclever Lopes, que recebeu o pessoal do Hospital Luxemburgo com o Leonardo Quintão e colocou todo o apoio necessário da casa para que os movimentos que se iniciam hoje ou que continuam hoje que terá todo o respaldo do presidente Adalclever Lopes. Nós estamos aí vendo, inclusive, vimos aqui o pessoal da diretoria dos hospitais. Quero, também, cumprimentar um, o nosso amigo, o vereador de Babacena, Amarilho, que é um entusiasta na luta de ajudar as pessoas com câncer. O Amarilho já viabilizou aqui em Belo Horizonte mais de 5 mil atendimentos, onde ele banca do próprio bolso até o transporte desse pessoal e é mais uma vítima desse governo do Estado, porque lá tem uma casa de apoio, não apoio para as pessoas poderem ter apenas um lugar para dormir e comer em Babacena, mas uma casa para quem trata depois poder ser cuidado lá mais perto. Amarilho, os meus cumprimentos e a homenagem nossa aqui pelos 10 mandatos que você tem na vida nessa luta aí. Bom, gente, cumprimentando os diretores do hospital, como já foram citados aí, o Paulo e o Osmânio lá do Luxemburgo, o Saulo e o Guilherme Rios da Santa Casa, o Hélder do São Francisco, o Del Bons lá do nosso querido Hospital da Valeia, leva o nosso abraço para a Tereza, o Dilson e o Maurício lá de Montes Claros, o Renato Fraga de Valadares, e vocês viram aí o entusiasmo com que o Leonardo bateu palma para o Renato Fraga, porque se não bater muita palma, provavelmente o Renato não vai mandar para o Gerro a feira do final do mês. O Luiz Marcio aqui de Patinga, o Dom Aloysio Vital, o Nilo, o Éder, o Heber lá de Nossa Senhora das Graças, enfim, cada um dos senhores aí. Mas eu fiquei... Ah, o Sofia Feld, que faz um grande trabalho, faz um grande trabalho na obstetrícia, e dizer para todos que em breve nós teremos também uma audiência pública que o Carlos Pimenta colocou, talvez ele não esteja presidindo, que é a questão, nós vamos debater mais um pouco a questão da FEMI, Guilherme Rístio. você que foi diretor lá, nós estamos vendo até as crianças serem atacadas lá em um hospital público estadual pelas formigas dentro do CTI. Fora outras coisas que já discutimos aqui muito. Mas o que acontece é o seguinte, querida amiga Cátia, da Federa Santas, que faz um trabalho espetacular lá, e nós, como diz o nosso ex-secretário, que tanto trabalhou por Minas Gerais, que tanto ajudou esses hospitais aqui melhorarem o Antônio Jorge, muitas das vezes nós estamos ficando roucos de tanto falar para nós mesmos. reunimos, discutimos e não temos a coragem de tomar as atitudes. Diferente, às vezes, que o Eduardo me convidou para estar na reunião da CIB a semana passada, e quando eu lembrei para as pessoas que estavam lá e muitos da Secretaria de Estado da Saúde, que a grande crise está causada por esse governo que deve mais de 5 bilhões de reais à saúde pública, na atenção básica e também nos hospitais, teve um sub do sub lá, um tal de Homero Leonardo Quintão, que colocou que era muito interessante os políticos fazerem proselitismo quando cobram desse governo. Eles têm gente que defende violentamente, até atacando realmente as pessoas, como eu fui atacado lá. Como eu já fui atacado aqui na Assembleia, quando eu coloquei que faltava até fralda para pacientes lá do Hospital do Ipseng. E aí ele colocou que os políticos vão fazer proselitismo e deixam o Ministério da Saúde mandar mais recurso para combate à febre amarela para Bahia e São Paulo do que para Minas Gerais. Eu mandei uma mensagem para o coordenador da bancada, o Fabinho Ramalho, que, inclusive, é muito amigo do governador, mas é amigo dos hospitais, e colocando aqui para você que o Fabinho recebeu essa mensagem onde eu questionei a ele, falei, será que a bancada de Minas Gerais, pelo que eu tenho ouvido, tão solidária a esse governo, colocando suas emendas até para comprar a viatura da polícia, que é, se vocês têm colocado, será que ela pode ser agredida por um sub do sub do sub de que não é solidária a Minas Gerais e as emendas parlamentares, principalmente federais, que esse presidente da República que está aí tem pago diferentemente dos anos anteriores. Mas, eu acho, Kátia, acho, doutor Gilmar, esse grande lutador aí da saúde pública e que, inclusive, preparou um trabalho muito bonito que deu margem para que o ministro Ricardo Barros pudesse credenciar serviços como, por exemplo, da Santa Casa de Alfenas, serviço de oncologia da Santa Casa de Alfenas e vários outros aí, serviço indígena na Santa Casa de Montes Claros e vários outros, de mais de 500 milhões de reais por ano para poder atender nessa tabela realmente terrível aí do SUS. Mas, eu acho que e participei de uma visita à Brasília que a Federação dos Hospitais do Brasil estiveram lá visitando o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro e mais um bocado de gente e todo mundo muito ameno, muito alegre, tentando ver se consegue uma taxa mais baixa de empréstimo. E eu acho, Kátia, que esse tempo de nós falarmos para nós mesmos esse tempo, Dom Aloysio, ele acabou, não tem jeito mais. A grande maioria dos hospitais, ela estará fechada no mês de maio por completa insuficiência de recursos. Primeiro, pela baixa tabela. Segundo, porque os incentivos, que foi uma tática usada pelo governo petista federal anterior, falaram, não, não vamos aumentar a tabela, não, vamos dar um incentivo. E aí, o que acontece? Esse incentivo congela cinco anos, dez anos e pronto. E os hospitais estão morrendo todos aí, como nós sabemos, e vocês, baita que ninguém sabe. Agora, aí visita o ministro, Gilberto Oc, que foi presidente da Caixa e que empresta dinheiro para os hospitais com garantias totais a juros de 20% ao ano. A giotagem pública, institucional, inadmissível, e os hospitais estão aceitando calados e ainda agradeceram, porque conseguiram ainda manter-se abertos por um período. Eu acho que agora que ele é ministro da Saúde, nós temos que realmente agir de uma maneira mais dura. não é chegando lá e soltando pombinha da paz, levando flores para ele, que os hospitais vão resolver o problema. Mas isso é uma questão federal que realmente nós temos que trabalhar. Mas, além disso, nós temos que ver aqui... Deputado Alho, eu poderia que pudesse resumir a sua fala inicial, para a gente poder depois ter no debate, você irá usar ainda por quanto tempo for necessário mais para frente. Nós podemos colocar a grande, a grave situação que o governo do Estado acabou levando a toda a saúde pública de Minas Gerais. O governador deve a tudo e a todos. Deve ao funcionalismo, porque não paga em dia. Deve, porque não paga o décimo terceiro. Deve aos municípios verbas de atenção básica que impactam na saúde pública das pessoas. Um doente que tem um câncer inicial que poderia ser só operado e ter quase 100% de chance de cura, vai ter que usar quimioterapia, leito de retaguarda e várias outras coisas mais. E a gente vê pessoas abnegadas, quebrando a cabeça, sendo achincalhadas pelos fornecedores dos hospitais que querem e precisam também de receber. E aí, tem-se que tomar uma atitude realmente mais séria com o governo do Estado. A Federação tem feito a sua parte, ajuizado ações, mas nós temos realmente que pressionar a Justiça Federal, o Ministério Público Federal. Já estive várias vezes com o doutor Helder e as coisas estão entrando no ouvido, saindo do outro e nada resolvendo. Ou nós vamos ter que ser um pouco menos educados e mais agressivos ou então vamos ver um hospital fechar no mês de abril, outro fechar no mês de maio, outro fechar em junho e alguns ainda poder sobreviver da caridade do mineiro. Da caridade do mineiro. Por quê? Se parar o telemarketing do Hospital Luxemburgo, que fatura mais de 2 milhões de reais por mês, fecha no dia seguinte. Se parar as conquistas que a Tereza Guimarães consegue, lá com o supermercado BH, a drogaria Araújo e outras coisas, fecha no mês seguinte. Essa é a situação. Ainda estão sobrevivendo pela capacidade de vocês. Nós temos que tomar uma atitude ou então daqui a um mês vamos ver fechou o Luxemburgo, fechou Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas, que pena. Vamos fazer uma intervenção que foi uma coisa tentada lá em Divinópolis e aí tenta de novo. A doutora Miriam estava aqui também que foi feita intervenção na Santa Casa de Caratinga. Situação realmente deprimente, insustentável que está no Brasil e em Minas Gerais muito pior. Vamos a tomar realmente as rédeas dessa situação e tentar acabar com essa agiotagem. publica uma situação que poderia nos salvar, que seria um juro mais barato para salvar os hospitais, mas aí ninguém regulamenta no governo federal, ninguém olha e vai ficando desse jeito e ficam alguns deputados como Leonardo Quintão, como Toninho Pinheiro, como Sarávia Felipe, como Fabinho, sem saber lá como fazer. E é muito difícil. É muito difícil. Aqui na Assembleia nós temos dos 77 deputados, nós não temos nem 15 que têm coragem de levantar a sua voz e colocar os absurdos que o governo de Minas tem feito com os mineiros, principalmente na saúde. Muito obrigado a todos vocês. Registramos com muita satisfação a presença do promotor de justiça, doutor Marcelo Matos, representando nesse ato o procurador-geral de justiça, Antônio Sérgio Toné. Muito obrigado pela presença. Representamos, também registramos a presença do senhor Ramon Duarte, diretor financeiro do Hospital Sofia Feldman. E registramos também com satisfação a presença do vereador Dinei, de Santana do Riacho e do suplente vereador Miranda, lá também de Santana do Riacho. Antes de passar a palavra, dois minutinhos, eu só queria para que os hospitais Bom andamento nosso. Vamos aproveitar o momento que os hospitais estão aí. Cada hospital dá de falar dez minutos. Poderíamos fazer, Dilson? Perfeitamente. Nós vamos... Já passar para os hospitais... Nós vamos primeiro ouvir os convidados aqui da mesa e depois passaremos por um tempo aí, vamos registrar um tempo aí necessário para que os hospitais possam dar o seu recado. Obrigado, meu. Mas eu só queria dizer também que, como coautor desse requerimento, a Comissão de Saúde, ela tem feito inúmeras audiências públicas. Fizemos com o COSEMES, fizemos com a Federação, a doutora Cátia esteve aqui presente, fizemos audiência pública no interior, São Sebastião do Paraíso, fomos a Três Pontas, a Bocaiúva, várias outras cidades, lá em Montes Claros. O Maurício, representando a Santa Casa, participou de várias delas. E chegamos num ponto em que eu só não tinha jogado a toalha porque eu sou um homem que não corro das dificuldades e dos desafios. Na última reunião, nós fizemos, ao propor, voltar ao requerimento, o nosso requerimento, o requerimento do deputado Arles Santiago, nós tínhamos tomado a decisão de convocar o senhor secretário de Saúde e o senhor secretário de Fazenda para estar aqui. Porque elas é que são as autoridades que poderiam nos dar um panorama do que está acontecendo e por que está acontecendo isso aqui em Minas Gerais. Por que o Estado não está cumprindo um preceito constitucional? O Estado de Minas, nós não temos nenhum, aqui não há nenhuma bandeira, nenhuma posição contra partidos trabalhadores, contra Pimentel, contra quem quer que seja. Nós temos a bandeira da saúde pública que está sendo desrespeitada e lá na ponta do serviço, quem está pagando essa conta é a população mineira que está desassistida, está desassistida nos nossos municípios, os prefeitos não têm mais onde conseguir recursos para manter as suas atividades. e os hospitais estão aí nessa situação precária, numa situação de caos, nós estamos vivendo o caos na saúde pública. Aí veio, vieram os membros da comissão, não, deputado, não vamos convocar, não vamos convidá-los. Eu tenho certeza que eles estarão presentes e está vindo o resultado. Não temos nenhum representante da saúde, não representamos da fazenda, nenhum representante da fazenda e acredito que nós vamos aqui ter vários questionamentos, mas eu não sei se nós vamos ter respostas para estes questionamentos que nós estamos aqui tendo para essa angústia que está vivendo a saúde pública de Minas Gerais. Eu entendo de que o Estado, ele não pode continuar a encerrar um ano como encerrar os três últimos anos e não aplicar nem 50% das suas receitas na saúde pública. Qualquer prefeito deste município, deste Estado, de qualquer município, se não aplicar a obrigação constitucional que é 15%, na hora que chega no Tribunal de Contas, ele toma bomba no Tribunal de Contas, fica inadimplente, não pode assinar nenhum convênio e fica impossibilitado de poder disputar novas eleições. torna a se cair no balaio da ficha suja. Mas o Tribunal de Contas, estranhamente, permite que o Estado não aplique 50% do que ele deveria constitucionalmente aplicar. O Estado está à margem da lei, está fora da lei, porque ele não está obedecendo um preceito constitucional. Ano passado, colocaram em resto a pagar. Chega no final do ano, vê lá o volume que não aplicou, que deveria estar aplicando, empenham esses recursos, jogam em resto a pagar e fica para o ano que vem, para o ano seguinte. E sabe quanto que o Estado aplicou dos restos a pagar de 2015, 2016, 2017, não chega nem a 10%. E a execução orçamentária até o mês de abril não ultrapassa 30%. Isso é uma vergonha. Isso aí é uma falta de consciência para a saúde pública, falta de informação, porque o governo Pimentel não pode entregar o seu mandato para o seu sucessor com essa dívida enorme na saúde pública. Isso aí ele vai ter que responder mais dia, menos dia, junto com a justiça. Está correndo esse risco, ele sabe que está correndo esse risco. E pior de tudo, no orçamento de 2017, quando apresentou o orçamento de 2017, eles tiveram a ousadia de apresentar um parágrafo reconhecendo a dívida bilionária que tem com Minas Gerais, com os hospitais e com os hospitais conveniados, e dizendo que reconhecia a dívida, mas que iria pagar quando ocorresse o encontro de contas do Estado com o governo federal. Isso não está nem em discussão. O governo federal, ele vai demorar décadas na justiça, junto aos vários tribunais que existem por aí, para poder aceitar uma dívida de 55 bilhões que Minas tem, que o governo federal tem com Minas Gerais, de acordo com os números apresentados pelo governo do Estado. Então, é esse o panorama que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui hoje, eu acatei a sugestão do presidente de fazer mais essa audiência, porque se ela não vier a surtir nenhum efeito, Léo, eu vou precisar, nós vamos precisar da bancada federal, porque imediatamente nós estaremos nos dirigindo a Brasília, vamos pedir a Brasília que tome a mesma decisão que Brasília tomou com relação ao governo do Rio de Janeiro. Ou seja, a intervenção federal na saúde pública de Minas Gerais nos moldes que foi feito com o Estado do Rio de Janeiro. não sinto nenhum prazer em dizer isso. Falo isso com o coração doído, porque é uma vergonha. É uma vergonha para mim, que sou médico, é uma vergonha para esta Comissão de Saúde, é uma vergonha para o povo de Minas Gerais saber que o governo federal vai ter que intervir em Minas Gerais. E ele não terá nenhuma outra opção, porque já fez no Rio, já tem o precedente no Rio, e os nossos números se assemelham aos trágicos números do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho dúvida de que o governo federal tomará essa decisão. Ou seja, afastará a gestão de Minas Gerais e essa gestão passará a ser feita, a ser exercida diretamente pelo governo federal. É uma tristeza dizer isso. Mas vamos aos debates. Eu acho que importante para nós aqui hoje ouvirmos, está ao vivo pela TV Assembleia, está ao vivo pelas redes sociais e, a partir deste momento, Minas Gerais toda, qualquer cidadão, vai saber, já está sabendo, mas vai saber em detalhes o que está acontecendo, por que o mineiro não pode ser internado no hospital, por que não tem direito a uma cirurgia, por que não está sendo atendido lá na ponta, no seu posto de saúde, por que quando ele apresenta uma receita, não tem o medicamento para dar. Então, infelizmente, nós temos que expor essa fragilidade e essa ferida pútrada que já está ocorrendo aqui em Minas Gerais, que é na saúde pública. Nós somos obrigados a expor tudo isso. Então, neste momento, a presidência passa a palavra aos convidados. Exporão até cinco minutos, se for preciso, nós prorrogaremos, para que as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Inicialmente, nós vamos passar a palavra à doutora Cátia de Oliveira Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. Doutora Cátia, cinco minutos, mas, se precisar, pode ter certeza que estaremos prorrogando o seu tempo. Primeiramente, um bom dia eu vou dar o bom dia aos nossos trabalhadores da saúde, aos nossos cidadãos. Em nome de vocês, eu cumprimento essa mesa presente, porque acredito que vocês são os que mais sentem no dia a dia a precarização, o subfinanciamento, essa situação pela qual vem passando os nossos hospitais. Acho que a gente jamais pode esquecer realmente da ponta não só do cidadão SUS, mas dos trabalhadores da saúde, que eu estou vendo aqui muitos presentes, querendo ver realmente uma solução para este problema. Os senhores colocaram muito bem, acho que foi o doutor Arlen, acho que o doutor Carlos Pimenta também, que a gente costuma falar muito para nós mesmos. Então, eu acho que a gente agora, aproveitando esse momento de transmissão ao vivo, nós temos que explicar para o cidadão o que está acontecendo em Minas Gerais e colocar aqui um requerimento na mão de vocês. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais também não pode assistir o que está acontecendo na área da saúde em Minas Gerais sem uma adoção de providências. principalmente diante do seu papel constitucional de controle dos atos do Poder Executivo que dirá na área da saúde. A Lei Complementar 141 é expressa no sentido dessa necessidade de controle dos gastos mínimos em saúde. Então, eu gostaria de colocar muito claro aqui para vocês que desde agosto de 2016 a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos aderiu à iniciativa do nosso querido doutor Jumar que está aqui presente juntamente com o seu procurador-geral de Justiça de instalação de uma Câmara de Prevenção de Conflitos com a temática específica desses atrasos do Estado de Minas Gerais. Então, desde pelo menos agosto doutor Jumar de 2016 naquela época se nós revisitarmos as atas do Ministério Público nós veremos que o próprio Estado alegou que naquele ano ele tinha mais de 1 bilhão e 200 milhões de recursos em atraso na saúde. A partir de então eu comecei realmente a estudar todos os relatórios de execução físico-financeira do Estado de Minas Gerais. Inclusive, verifiquei também no sistema de informações do Ministério da Saúde o CIOPES e escutava sempre aquele discurso de todos os representantes do Estado o Estado aplica mais de 12% do mínimo na saúde está em 12, alguma coisinha. Falei, gente será que a gente está doido? Porque tudo que está acontecendo na prática ali na ponta do atendimento está faltando tudo. Então, eu comecei a estudar e aí foi fácil de entender qual é a tática hoje do Estado de Minas Gerais e que eu acho que o nosso governador e os seus representantes vão ter que responder por isso. porque eles lançam no Sistema Oficial de Informações do Ministério da Saúde como se o Estado realmente aplicasse o mínimo dos 12%, empenham esses valores, liquidam parte desses valores, alguns não são liquidados, mas são empenhados e não são pagos. E o que é pior, em desobediência total à Lei Complementar 141, porque essa lei diz o seguinte, só é computado no mínimo constitucional aquilo em que há disponibilidade de caixa. Vou dar um exemplo aqui para o senhor cidadão. Você vai em uma loja e fala o seguinte, olha, eu vou comprar R$ 100 em compras, mas o seu cartão de crédito só tem limite para você utilizar R$ 50, porque já foi feita uma análise de crédito em relação à sua pessoa, então você não tem capacidade de comprar R$ 100. Então, para ficar bem simples, o Estado de Minas Gerais sustenta que ele aplica mais de R$ 5 bilhões ano na saúde, mas ele efetivamente nos últimos anos só tem pago em média, e não sou eu que estou falando não, é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, o Estado tem aplicado em média 7%, 6%, ou seja, dos valores que ele empenha através dessa manobra orçamentária e que ele não tem dinheiro em conta para bancar, mas é apenas para não se atrair responsabilidades, ou na tentativa não se atrair responsabilidade para o senhor governador. E aí, por que eu disse aqui que eu queria muito chamar a nossa Assembleia Legislativa para atuar junto conosco? Em novembro do ano passado, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos ajuizou uma ação na Justiça Federal contra o Estado e contra a União exigindo o cumprimento desses valores empenhados pelo Estado de Minas Gerais e reconhecidos como obrigações na área da saúde. E nós entramos não só contra o Estado, mas contra a União, porque é fácil verificar que no texto constitucional já foi previsto uma espécie de uma intervenção diferenciada que nem é preciso chegar àquele ponto da intervenção típica de um ente federado ou outro, mas é uma intervenção específica para a saúde, artigo 160 da Constituição Federal. Vamos ler a Constituição? É fácil de entender. Lá está previsto o seguinte, quando comprovado que a União, a União perceber que o Estado, qualquer que seja, não esteja aplicando o mínimo constitucional, ela tem o poder dever de restringir a entrega de recursos ao Fundo de Participação do Estado e remeter este recurso para o Fundo Estadual de Saúde. Foi isso que nós pedimos na ação. E o mais curioso é que vem Estado fazendo defesa na ação, a União, e ninguém entendeu nada do que a gente estava pedindo, ou fingiram que não entenderam, porque disseram que nós estávamos lá representando uma categoria, que são os hospitais filantróficos, que a gente só está preocupado com o hospital ou não. Quem lê a nossa ação vai saber que nós estamos preocupados, sim, com a atenção básica, porque quando a atenção básica não recebe o recurso suficiente, o cidadão vai bater a porta do hospital, quando o hospital, por sua vez, não funciona, o cidadão vai morrer porque ele não vai ter atendimento nas unidades de pronto atendimento capaz de salvar a sua vida. Essa ação está com a Justiça Federal. eu estou pedindo, nós pedimos a aplicação desse dispositivo não é para beneficiar o hospital, não, gente. É para beneficiar e para que se cumpra o mínimo constitucional da saúde. Porque o que eu queria saber é o seguinte, o que o nosso governador está esperando, uma tragédia maior do que já vem acontecendo? Ele quer que morram quantas pessoas nos últimos dias para que alguma providência seja tomada? Pelo amor de Deus, que estado é esse de desordem que nós vivemos? Gente, aqui, eu estou pouco me lixando, desculpem a expressão, que partido político que é? Eu estou querendo é o cumprimento e todos nós devemos querer o cumprimento das obrigações constitucionais ou então se estabelece o rompimento da ordem constitucional no Brasil e se volta ao recomeço de tudo. Vamos repensar o sistema de saúde e a aberração. Eu acho que é uma das poucas conquistas que o nosso cidadão ainda tem nas mãos, porque a Previdência já está indo embora. Então, se a gente não tiver noção do que estão tirando de nós e quem dera se o problema fosse só nos hospitais, o problema é de um descompromisso com todos nós, cidadãos, trabalhadores, profissionais médicos, com os nossos hospitais, com a nossa atenção básica, com os nossos municípios, está aqui meu presidente do COSEMES. É um desrespeito absoluto, gente. E aí eu peço aqui, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que realmente solicite uma reunião formal com o senhor presidente da República, juntamente com o senhor ministro da Fazenda, ministro da Saúde, para que eles honrem o cumprimento do artigo 160 da Constituição Federal. Porque se o Estado de Minas Gerais quisesse cumprir o mínimo constitucional na saúde, já o teria feito desde que o Ministério Público buscou uma conciliação, uma mediação, e nós aderimos a essa mediação, respeitamos o trabalho do Ministério Público no Estado de Minas Gerais, mais de um ano tentando mediar e conciliar, e nem formação nós tivemos desse Estado para dizer o seguinte, olha aqui, nós vamos tentar pagar dessa forma, ok? Igual acontece hoje com servidores públicos estaduais, em que o servidor também está sofrendo demais, mas ele tem uma noção de quando o recurso vai cair, o seu vencimento, quando ele cai na conta. Nós, hospitais, e nós da Rede Pública de Saúde, não temos noção de nada, porque nós estamos num desgoverno. pessoas que não têm compromisso com a saúde. É só isso que eu quero, gente, compromisso com a saúde. E que a gente não tenha que perder vidas em massa para que alguma... Porque o Brasil parece que só funciona assim, tem que morrer um tanto de uma vez do nosso povo para que alguém resolva fazer alguma coisa. Ah, estava ruim assim, não tinha noção. Está ruim sim. Está ruim sim, os nossos hospitais estão por parar. Estou vendo ali o nosso bispo Dom Aloysio, que está vivendo o drama da Irmandade Nossa Senhora das Graças, pedindo muito a ele que continue firme com as suas orações conosco lá em Sete Lagoas também, que é um exemplo claro da questão do subfinanciamento, dos atrasos do Estado, o quanto isso já prejudica... E, gente, não estou falando só de atraso, o Estado estacionou também numa previsão de custeio equilibrado e numa revisão periódica dos valores que são repassados para os hospitais. Porque o subfinanciamento do Ministério da Saúde isso é claro, mas é papel numa noção de financiamento tripartite que também não só a União, mas que o Estado e os municípios façam uma contribuição no financiamento das ações de serviço de saúde. A União tem feito, podemos até discutir o percentual, que deve aumentar, e muito. Os municípios têm feito também os seus esforços, em cada região é preciso avaliar, também alguns municípios que ainda insistem em não contribuir para o financiamento da saúde junto ao setor hospitalar, mas o Estado de Minas Gerais é essa vergonha que nós estamos passando. O Estado não, o Estado é nosso. Desculpem, o governo atual no Estado de Minas Gerais tem atuado de maneira descompromissada, e nós não vamos. É por isso que eu disse que eu queria falar para o cidadão. Não deixem que usurpem esse direito que nós conquistamos, porque a tática é clara, a tática de mostrar a incapacidade de financiamento para se caminhar para uma desconstrução do sistema ônico de saúde. Nós estamos na contramão do mundo, mas tomara Deus que nós temos aqui essa lucidez e que os nossos deputados marquem imediatamente essa reunião no Ministério da Saúde, com o Ministro da Fazenda, com o Presidente da República, para que se faça cumprir o artigo 160, já que o Estado de Minas Gerais não quer cumprir com as suas obrigações, ele vai cumprir forçosamente, mediante restrição de entrega dos recursos do Fundo de Participação do Estado para entrega ao Fundo Estadual de Saúde. É uma intervenção muito mais simples de se fazer do que aquela que foi feita no Rio de Janeiro. E aí, é imperioso saber, será que tem alguma diferença a vida do cidadão do Rio de Janeiro para a vida do cidadão de Minas Gerais? Eu só deixo uma frase aqui para vocês no final. Acorda para a vida, Minas Gerais. Nossos cumprimentos à doutora Cátia, sempre brilhante. Muito obrigado pelas suas palavras importantes para a gente. Vou passar a palavra ao deputado federal Leonardo Quintão. Cinco minutos, Leonardo, por favor. Obrigado a todos e a todas. Quero cumprimentar Carlos Pimenta, o Arlen, que nos ajudou nesse requerimento, os parlamentares que estão na mesa, os hospitais que estão aqui. Olha, eu estou até arrepiado aqui, porque quando eu recebo o Guilherme lá da Santa Casa, o Renato, do Bom Samaritano, o Osmânio, tem muito no meu gabinete, a gente fica triste, porque está faltando medicamentos. aí você vê um paciente de câncer, ele não poder fazer o tratamento de oncologia. O pessoal do Março Cunha está aqui e já não aguenta mais. Tem feito a saúde do Vale do Aço, mas já não tem mais como comprar medicamentos, não tem mais como comprar insumos, está devendo água, luz, não tem mais recurso para pagar os funcionários. e quando uma empresa e uma instituição filantrópica chegam nessa situação, ela é de calamidade pública, porque os funcionários, eles precisam do salário para pagar as suas contas. O Hospital Mário Pena, mês passado, os funcionários tiveram que parar, porque não tinha como chegar no serviço, não tinha como trabalhar. e as pessoas precisam de receber os seus salários. Eu pedi essa audiência pública, Carlos, porque nós, servidores públicos do Legislativo, a gente nunca pode desistir. Essa palavra desistir não pode estar no vocabulário do legislador, o vocabulário do servidor público, que somos nós. E nós não podemos desistir. A minha formação é na área econômica. E se nós não tomarmos uma posição, os hospitais filantrópicos, Cátia, você sabe, eles não viram mesmo mais. Eu lamento, sim, com todo o respeito às pessoas, mas a comissão, a pedido de outros parlamentares, não convocou o secretário da Fazenda, da Saúde, porque, regimentalmente, eles teriam que estar aqui. Mas, infelizmente, não estando aqui convidado, mostra que não tem solução e não quer dialogar. Mediante a isto, a minha sugestão a todos vocês que estão aqui, servidores dos hospitais, para que a gente possa tomar uma decisão técnica, política. Porque o governo federal, há dois anos atrás, aportou mais de 4 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro quando foi instalado lá uma crise de calamidade pública no estado. Nós sabemos que o estado de Minas Gerais não tem recurso para honrar esses compromissos. O estado está com déficit de mais de 9 bilhões de reais. O que nós vamos fazer? Então, nós temos, sim, que tomar uma decisão política, primeiro, de nunca desistir. Nós não iremos desistir dos servidores dos hospitais, dos recursos para comprar os medicamentos, dos insumos. Então, nós temos que tomar uma posição política aqui hoje, Caso Pimenta. E a solução está sendo construída aqui. Mas nós temos que alertar o governador, nós temos que alertar o presidente da República que a saúde de Minas não vira o mês de maio. E nós precisamos de recursos. E no Brasil tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para pagar juros, tem dinheiro para fazer obras desnecessárias, e nós temos, junto com a Assembleia Legislativa, porque é o legislador que bota a cara para resolver. Junto com a bancada dos deputados estaduais, os deputados federais. Nós temos, sim, que levar esse problema para o presidente Michel Temer, para o ministro da Saúde, para que possa nos ajudar. Porque, de acordo, eu já estive com o presidente, eu já estive com o ministro. Deputado, os recursos de Minas Gerais estão indo para Minas Gerais. Nós precisamos, sim, de recursos extras. E precisamos de um caminho. E esse caminho passa pelo diálogo, como nós estamos fazendo aqui. Infelizmente, eu tenho que dizer, os secretários tinham que estar aqui. Então, não estão querendo dialogar. Então, não querendo dialogar, nos dá autoridade para tomar uma decisão em conjunto. E essa decisão, não somos nós que vamos fazer, são vocês, dos hospitais, servidores. nós vamos acatar hoje a decisão de vocês. Pode contar com o tempo dos parlamentares federais, os parlamentares estaduais estão aqui. O presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, vai nos dar todo o suporte que o Legislativo pode dar condicionalmente. Então, gente, olha, conte conosco, mas quando o problema chega como chegou, nós temos que publicizar o problema e tomar uma posição política. E Deus nos abençoe que nós vamos cumprir o nosso papel constitucional que foram vocês que nos deram. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado, Leonardo, que então pode ter certeza de que nesse segundo tempo das nossas ações, você será essencial juntamente com a bancada federal. Nós não podemos desistir de ir à Brasília, precisamos ter um tempo suficiente com o ministro, levando números, nós não vamos lá choramingar, não. Só a prestação de contas que o governo fez nesse mês agora, do último quadrimestre de 2017, prestação de contas do governo federal, eu fiquei com vergonha. quando veio uma funcionária muito competente, ela apresentou os números, eu fiquei com vergonha dos números. Aplicação de recursos, a execução orçamentária, para vocês terem uma ideia, na saúde básica, lá na ponta dos municípios, que é a manutenção do PSF, saúde básica, 1% da aplicação do orçamento de 2017, 1%. E nós sabemos o quanto é importante você investir lá na ponta do sistema, na saúde básica do cidadão, porque quando você tem as equipes de saúde da família funcionando direitinho, o medicamento, que você tem assistência, você tira 90% das filas dos hospitais. Agora, como é que você consegue digerir os números desse 1%? A execução orçamentária para a compra de medicamentos, 11% que o Estado aplicou em 2017. Então, são números estarrecedores. Nós temos um elemento para poder chegar no início, olha aqui, a saúde de Minas está aqui, é oficial, foi nós que inventamos o número, nós temos documento assinado mostrando aí a ineficiência da aplicação dos recursos da saúde pública. eu entendo que quando você tem o mínimo constitucional de 12%, se o Estado arrecada muito, você tem 12% daquele muito, se arrecada pouco, é 12% do pouco. Eles fizeram um corte linear lá embaixo, passaram a faca lá embaixo, e quando chegávamos perto do secretário de saúde, eles falaram assim, o que eu posso fazer? se a secretaria de fazenda não manda o dinheiro para mim, como é que eu vou viver? Você devia ter vergonha e sair desse local e entregar esse lugar, porque como é que um secretário justifica que ele não está executando, ele não está fazendo, que o recurso não está chegando a ele? Isso é uma vergonha, uma das mais importantes secretaria de Estado do Estado de Minas Gerais, que é a secretaria de saúde. Com a palavra o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do do Cosense, grande parceiro dessa comissão. Cinco minutos, Eduardo. Eu queria pedir para colocar minha apresentação, porque eu tenho uma apresentação breve, são apenas três slides que eu queria mostrar para esse auditório, para essa plenária, como que está a evolução da dívida do Estado de Minas Gerais para com os municípios e prestadores de serviços nos últimos anos. Obrigado. Antes, queria cumprimentar, fazer uma deferência aqui a todos os trabalhadores de hospitais aqui presentes. Essa luta não é só dos municípios, ela é de vocês e vocês, quando são chamados, vêm serrar fileiras conosco para que vocês defendam o SUS, porque o SUS é construído por todos nós, gestores, trabalhadores, técnicos, a sociedade. E ontem, num fórum extremamente interessante, promovido pela Folha de São Paulo, renomados pesquisadores faziam uma referência ao SUS como o maior, a maior política social desse país. E ela é fruto da conquista de todos nós, do trabalho de todos nós e, principalmente, de vocês que estão lá na ponta, trabalhando, cuidando das pessoas. Mas, para cuidar das pessoas, vocês também precisam ter a capacidade técnica, precisam ter capacidade de equipamentos, enfim, de insumos para que vocês possam prestar assistência de qualidade à população mineira, que é isso que nós defendemos e lutamos incessantemente. Então, eu queria mostrar para vocês, brevemente, qual que é a evolução da dívida do Estado de Minas Gerais para com os municípios e prestadores de serviços. Bom, no ano de 2009, o que foi inscrito em restos a pagar, restos a pagar, aquilo que eu não consegui executar do meu orçamento, eu deixo para pagar no ano seguinte, para explicar às pessoas. Em 2009, então, nós fizemos uma evolução, um estudo do período de 10 anos para que nós possamos compreender a magnitude, a importância disso para a saúde de Minas Gerais. Em 2009, foi inscrito em restos a pagar algo em torno de 380 milhões de reais. Desses 380 milhões de reais, vocês podem ver ali que na parte azul a gente tem as despesas correntes, ou seja, recursos que eu posso comprar insumo, que eu posso pagar funcionário, que eu posso, que a gente chama de despesa de custeio. E, em laranja, o que nós chamamos de despesas de capital. Despesas de capital são despesas de investimento para comprar equipamentos, para construir, para fazer construções. Então, nós temos em 2009 um restos a pagar quase que na sua totalidade despesa de capital. Você começa uma obra, não dá tempo de terminar, e você não repassa as outras parcelas, então, isso é inscrito em restos a pagar. E aí a gente vê essa evolução ao longo dos anos, e vamos chegar em 2018. vocês veem que a lógica da dívida foi mudando. O Estado escreveu em restos a pagar de 2017 para 2018 algo em torno de 3 bilhões e 700 milhões. Eu estou frisando esse número, gente, porque não é um número qualquer. Nós estamos falando de quase um orçamento da saúde do Estado de Minas Gerais, que no ano passado foi inscrito, foi empenhado 5 bilhões e 800 milhões. Se nós deixamos 3 bilhões e 700 milhões em restos a pagar, nós estamos falando que o Estado efetivamente pagou em torno de 40% daquilo que ele se propôs a fazer em saúde no ano de 2017. E notem que as despesas de custeio elas cresceram exponencialmente. Quase que na fração de 13 vezes. Isso é só uma explicação. E aí eu trago um outro slide interessante para a gente analisar. isso aí, esse slide mostra quanto que o Estado conseguiu efetivamente pagar no ano seguinte daquilo que ele deixou em restos a pagar no ano anterior. Então, em 2009, se ele deixou 300 e poucos milhões em restos a pagar, ele conseguiu pagar no ano de 2010 95% daquilo que ele tinha feito compromisso no ano anterior. e aí nós chegamos em 2018, para ser mais sério na apresentação, com míseros 29% de pagamento efetivo do resto do que foi inscrito em restos a pagar da dívida do Estado para com os municípios e prestadores. Ou seja, nós tivemos um aumento exponencial daquilo que eu deixo em restos a pagar e uma capacidade efetiva de transferência de recursos às instituições, aos hospitais, aos municípios, diminuída. Então, esse resto a pagar, ele vem sendo reinscrito em restos a pagar. E aí, como a doutora Kátia coloca e frisa, eu queria perguntar como que o Tribunal de Contas, o que o Tribunal de Contas vai fazer? Porque o que está escrito em restos a pagar e que não foi pago no ano seguinte, ele não pode ser computado para o mínimo constitucional de 12%. E nós estamos vendo que o Estado vem descumprindo ano a ano o mínimo constitucional. Qual vai ser a solução jurídica ou as implicações jurídicas para o nosso governador e para o secretário de Estado da Saúde, é que nós precisamos buscar saber. Porque se nós, gestores de município, se os nossos prefeitos e deputados que, então, deixássemos de cumprir o mínimo constitucional, já no ano seguinte já estaríamos sendo processados por improbidade administrativa. E o Estado vem descumprindo o mínimo constitucional ano a ano e nada acontece. Então, essa é uma grande pergunta. E, por fim, eu trago os números reais. E são números reais, gente. Não são números inventados. Não são números inventados, são números que foram... isso inclui prestadores e municípios. Então, ali, quando a gente vê, na leitura, por blocos de financiamento, um bilhão e setecentos, setecentos e quatro milhões, na média e alta complexidade, nós estamos falando de hospitais. Em sua maioria daquele recurso são hospitais. porque o único programa estadual que é recurso só do Estado, que é os Centros de Especialidades Médicas, que esse governo, no seu plano de governo, falou que ia abrir 77 em todo o Estado e abriu um que está vivendo sob penúria lá no município de Pirapora, deputado Carlos Pimenta, o senhor bem conhece, porque o Estado não consegue repassar os recursos para que ele funcione adequadamente. São só hoje, somos 26 Centros de Especialidades no Estado, que não estão recebendo recursos há mais ou menos seis meses. Estou buscando uma agenda com o secretário de Estado para discutir a situação do Jequitinhonha, que me pediu para fazer uma agenda com o secretário, porque eles não dão conta mais de manter o serviço aberto e estão em iminência de fechar. Da mesma forma que buscamos audiência com o secretário para tratar da região leste lá do Márcio Cunha, lá de Patinga, que os hospitais de Timóteo, Caratinga e Fabriciano estavam na iminência de fechar. Publicaram que iriam fechar as portas porque não tinham mais condições de pagar as dívidas. Então, essa é a realidade. Nós temos dívidas, como o deputado Carlos Pimenta coloca, o Estado veio aqui nesta casa, na semana passada, apresentar o relatório quadrimestral e mostrou que investiu 1% em atenção primária. Então, o que nós estamos vivendo é uma inversão do modelo assistencial em saúde proposto pelo Ministério e referendado por todas as literaturas para os programas de saúde universais como é o do Brasil, que é o trabalho em redes. E estamos, infelizmente, deixando de fazer discussões importantes como a da política hospitalar, que tem quatro anos que nós não fazemos essa discussão, que o Proosp, ele se tornou inadequado para financiamento dos hospitais e ele não garante efetivamente a necessidade de cada região e de cada hospital e simplesmente o Estado parou de discutir a política hospitalar, apesar da insistência do COSEMES. Da mesma forma que parou de discutir um dos programas extremamente efetivos no Estado, que é o Sistema Estadual de Transporte em Saúde, que reduziu o absenteísmo nas consultas de média e alta complexidade, que levam os pacientes dos municípios menores para as suas referências, diminuindo o absenteísmo, diminuindo o gasto desnecessário com saúde. E estão querendo doar os veículos para os municípios. E aí, é lamentável, deputado Arantes, que a política mais efetiva que esse governo implementou foi a distribuição de veículos. O pátio da cidade administrativa está lotado de veículos. O município de 4 mil habitantes já recebeu nesse governo cinco veículos, enquanto outros não receberam nenhum. uma política pouco republicana, pouco democrática e extremamente ineficaz. Porque nós não queremos fazer ambulância ou terapia. Nós queremos cuidar dos nossos usuários nas referências. Nós queremos fortalecer as regiões, fortalecer os hospitais, para que o usuário possa ser atendido mais próximo da sua residência, como diz as regras do SUS, como diz o nosso plano mineiro de regionalização. Para finalizar, deputado Carlos, eu só queria fazer referência ao projeto de lei que tramita nesta casa, projeto 4241 de 2017, desta comissão de saúde que propõe que o Estado possa, não só investir os recursos necessários à saúde, mas que ele possa inscrever em restos a pagar apenas no limite de 15% daquilo que ele se programou no seu orçamento. Esse projeto precisa sair do papel do deputado Carlos Pimenta e precisa ser votado nesta casa, porque ele vai trazer a segurança do financiamento adequado à saúde. E precisamos, porque os municípios não conseguem mais suprir a carência e a falta de financiamento do Estado. No ano de 2017, os municípios contribuíram com o financiamento da política estadual de saúde do SUS de Minas Gerais com 23,2%. Isso apurado no CIOPES. Esse ano, já passamos para 23,2% o ano passado, e esse ano já passamos para 26,4%. Ou seja, um aumento maior para os municípios enquanto vemos não só uma diminuição no orçamento, no investimento do Estado, mas também da União conforme gerado o projeto de lei, o projeto de emenda constitucional 95, que congela os gastos por 20 anos em saúde. Também somos contrários. E vamos, deputado, então, junto com o Conas, fazer coro para que nós possamos rever essa situação, porque nós estamos falando em 20 anos de 200 bilhões a menos no SUS do nosso país. E isso nós não vamos dar, essa conta, ela não vai se fechar, e os municípios não dão conta mais de manter esse estado de coisa. Então, precisamos de ações efetivas de todos os órgãos de controle, Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Contas e o nosso Conselho Estadual de Saúde, que venha participar com a gente para as discussões da política de saúde imposta nesse estado nos últimos quatro anos. Infelizmente, nós não damos conta mais de suportar esse estado de coisa. Agradeço e vamos continuar o nosso debate. Muito obrigado, Eduardo. Passar uma palavra ao doutor Saulo Levinto Coelho, provedor do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte. Cinco minutos, Saulo. Bom dia a todos, amigos deputados, eu tenho uma característica nas minhas atividades de ser econômico, e sou também nas palavras. Eu quero dizer, primeiro, fazer uma justiça, que nós estamos discutindo um dever condicional dos três níveis de poderes, está na condição, que é o estado, então, é tripartite. nós, em termos do governo federal, nós temos recebido as faturas SUS absolutamente em dia. E, para surpresa, talvez, dos deputados estaduais, nós, que não tínhamos o nosso CND, o nosso certificado de débito tributário, de impostos, temos recebido as emendas, sim, recebemos do deputado Leonardo Quintão, que é um dos que mais nos ajuda, então, nós já temos recebido o recuso de emendas. Cria, às vezes, um problema, nós estávamos lá com um pique de desabastecimento e chegando cama. Aí, por que foi comprar cama e não foi comprar insumo? Mas é porque veio da emenda do deputado cama, que precisa também. Mas, então, o governo federal, com relação ao SUS, ele tem uma visão diferente da maioria das pessoas. Eu não acho que a solução no SUS seja a revisão da tabela do SUS. Por quê? Os custos em um país como o Brasil, heterogêneo, são muito diferentes. Então, se você quiser pegar o que seria necessário para um atendimento SUS em São Paulo, ou Belo Horizonte, é muito diferente do interior do Nordeste. Não estou diminuindo eles, não, mas a verdade é, desde o valor da mão de obra a outros tantos insumos. É mais barato. Então, a solução, no meu entendimento, é através mesmo dos incentivos àqueles que fazem produção maior e que têm custos. Por isso, não um custo unitário só, não, o custo de você manter, que é o caso da Santa Casa, um hospital de 1.080 leitos. No caso da prefeitura, logo que a atual gestão começou, nós estávamos vivendo uma situação que nosso PUA, que é o Plano Operacional Anual, desde 2012, que não tinha sido renovado, ou seja, não estava tendo nenhum tipo de reajuste. e coincidiu com o desabastecimento no hospital e nós resolvemos, então, fazer um movimento de fazer não repor as altas que estiveram no hospital. Nós não desospitalizamos, nós só não repunhamos e que o diretor de atenção à saúde, Guilherme Riz, chamou de interação responsável. Quem nós aceitássemos, nós tínhamos que ter condições de tratar bem lá dentro. Isso deu uma movimentação grande e nós chegamos a ficar com 400 leitos vazios para a tristeza nossa. Agora, o governo do Estado, para mim, é uma surpresa total. Para vocês terem ideia, nós temos convênios com o governo do Estado e, desde 2015, nós não recebemos um só real e, hoje, nós estamos com a dívida do governo com a Santa Cádia de 33 milhões de reais. 33 milhões de reais, nós que gastamos para atender o nosso hospital, um milhão de reais por semana, corresponde a oito meses de medicação. É uma coisa que aqui já falou muito, eu não preciso dizer mais, eu não sei qual seria a medida, a doutora Cádia sempre vai para o lado jurídico, o nosso presidente do COSEN falou de constitucional, dos 12%, que tem que se tomar uma medida, tem. Eu conheço razoavelmente bem o parlamento, sem as dificuldades por posições políticas, nós estamos no ano de eleição, dos posicionamentos de determinadas pessoas que compõem uma Câmara de Deputados ou uma Assembleia. Eu acho que, se fecharmos essa legislatura sem uma posição forte da Assembleia, vai ser uma mancha para todos os deputados, deputados de partido A, ou B, ou C, não. Eu acho que isso é inconcebível. E, para terminar, eu quero chamar a atenção a vocês no grau de responsabilidade que eu tenho, tanto como presidente da Confederação das Santas Casas e Misericórdia, a CMB, e fazemos reuniões com pessoas de todos os estados, praticamente, do Brasil, escutamos os problemas de cada um, não são absolutamente iguais, não. Tem lugares que a Prefeitura dá mais apoio, o Estado dá mais apoio. Eu conheço em São Paulo razões políticas, não nessa gestão agora, mas que a Prefeitura não ajudava o hospital, ele conseguiu passar para a gestão plena do Estado. Então, tem coisas de todas as formas. Mas o que me dá muita responsabilidade é porque, como dizia o saudoso governador Israel Pinheiro, administrar é definir prioridades. E nós definimos a prioridade maior na Santa Casa, quanto mais nós temos família que sustentamos no dia a dia, com o nosso trabalho, é o salário em dia. Então, às vezes, você vê movimentos, como foi aquele passado, do ano passado, desculpe, em que os funcionários se engajaram, os médicos, nós estamos com o salário absolutamente em dia. Então, o que eles veem no dia a dia é o fato de nós podermos estar, podíamos estar atendendo mais pessoas, é ver um leito vazio. Nós temos 1.087, a Prefeitura achou por bem, eu preferi dessa forma, contratualizar R$ 950, que é mais ou menos assim, R$ 950 eu dou conta de pagar. É muito melhor do que se contratualizar em 1.087 e começar a atrasar. Então, nós temos mais 130 leitos que poderia muito bem o governo do Estado fazer um convênio para o uso desse, com essa falta de leito que tem aí. Nós temos 10 leitos de CTI prontos, não credenciados para funcionar. Está pronto. Nós não podemos pôr para funcionar porque o custo é alto. Nós vamos o quê? Isso é suicídio. E o problema, eu estou vendo falar em Sofia Feldman, o que acontece quando tem um problema em qualquer setor aqui, em Belo Horizonte ou no interior, com um hospital? A nossa maternidade, que é a mais antiga de Minas Gerais, a Eude Brandão, o ano passado fez 100 anos e foi a primeira maternidade de Minas Gerais porque as pessoas nasceram ou em casa ou em hospitais. A maternidade foi a Eude Brandão a primeira. fazia uma média de 300 partes por mês. Agora está fazendo 400, quer dizer, 33% de aumento com praticamente o mesmo pessoal com as mesmas internações. Isso é risco para todo mundo. Então, o funcionário enxerga isso muito bem. E a gente não esconde que nós temos um crédito, porque você fala assim, onde é que eu vou tirar? Vou buscar dinheiro. Nós temos buscado em bancos todo mês porque os medicamentos com esse atraso que hoje nós temos lá de recebimento, o fornecedor tem o seu limite de a gente poder atrasar. e outra coisa, quando a gente acerta, o próximo pedido vem os remédios mais caros. E outra coisa, no país que tem os juros mais caros do mundo, nós, para cumprir a obrigação nossa de pagar salários em dia, nós vamos a bancos também. Nós temos uma movimentação muito grande, a nossa folha dos 4.700 funcionários são 15 milhões por mês. Então, nós viramos interessante para o banco ter a gente como cliente. Então, a gente consegue uma taxa menor que a maioria, mas, mesmo assim, é caro. Então, voltando ao assunto para terminar, eu, que pessoalmente tive, na época, da equipe que está aí na gestão da prefeitura, foi quando a Santa Casa teve os melhores resultados, fizemos o maior centro de especialidade médica do SUS, do Brasil, que é o SEM, ali na Avenida dos Andradas. Fico sem palavras, porque foi uma grande decepção pessoal, além, mesmo conhecendo os problemas de administrar, mas volto a falar, na hora da campanha saúde não é prioridade, o carro é que é prioridade, o carro precisa também, porque você não pode pegar um hospital em uma cidade pequena e achar que você vai investir milhões em equipamentos, tem muita migração para as cidades polos, mas excesso de carros, porque é mais fácil, você tem um crédito melhor, a Fiat desconta do ICMS dela, como é que é? Eu não entendo. Então, o que eu tenho a lamentar, nesse momento, além de todos os problemas crônicos que nós temos sempre que está lutando contra eles, como a remuneração, a sub-remineração do SUS, é uma posição do governo, e eu estava comentando com o meu amigo, com o meu amigo Dalmo, eu falei que assim, eu pus até o relógio aqui para dar cinco minutos, e desce a ele. Ele só tomou, eu estava dizendo, dizendo a ele que as pessoas estiveram com o ex-secretário de saúde, diziam que chegava lá, ele falava assim, eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não tenho dinheiro, eu falei, eu não vou pedir audiência, vários deputados falaram comigo, eu tenho acesso a ele, vamos te levar no secretário, não gasta tempo não, mas chega lá e eu vou ficar mais aborrecido do que eu estou. E fizemos uma reunião quando a dívida já estava em 30 milhões com o governador, fomos muito bem recebidos, que ele é muito gentil, e quando eu olhei, o secretário estava faltando, era o secretário da fazenda, porque estava lá o da saúde que falava que não tinha dinheiro. Então foi uma reunião muito amistosa, conversamos muita coisa interessante, falei da nossa escola, de medicina que nós, se Deus quiser, nós vamos implantar, e saímos do jeito que entramos, sem um custão, e de lá para cá não saiu nada. Então eu acho que nós temos uma omissão muito dura, temos que ser muito firmes, e essa casa tem que ser firme nessa hora. Cadê a prioridade da saúde? Obrigado. Muito obrigado, Salve. Vamos passar a palavra à doutora Maria Inês de Miranda, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, e em seguida nós passaremos a palavra ao doutor Maurício, que é representando o provedor da Santa Casa de Montes Claros. Bom dia a todos. Se possível, cinco minutos. eu prometo que vou ser rápida. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o doutor Carlos Pimenta, e cumprimentando todos da mesa. Quero cumprimentar todos os trabalhadores que estão aqui da saúde. É muito bom ver essa casa cheia, e é muito bom que a gente caminhe na discussão da saúde pública, porque eu penso que é possível e necessário, porque o grande problema é que tem 20 anos que se discute e nós não estamos conseguindo sair do lugar. Enquanto representante da Associação Médica, o que eu tenho para dizer é que precisamos sim discutir modelos de atendimento, modelos de remuneração, porque nós temos que sair desse lugar que nós temos hospitais que não têm sustentabilidade, que tem que estar sempre pedindo. O incentivo não teve correção, a ameaça de fechamento, o risco, e nós temos sim como, porque basta estudar os modelos de atendimento de outros países, obviamente que nós temos a maior proposta de SUS do mundo, em número de habitantes. Mas é possível fazer uma organização e eficácia para que, envolvendo o médico, também porque o médico não tem vínculo empregatício, não se cobra porque também não se oferece, porque, obviamente, as tabelas são absolutamente defasadas, e dos funcionários e tudo mais. A responsabilidade para com os protocolos que o Ministério da Saúde faz e que não são seguidos nem mesmo pelos usuários, pelos funcionários da rede pública, por quê? Porque não tem organização, tem um custo alto da saúde, nós sabemos disso, ela pode ser mais eficaz. Eu sou da Santa Casa e sei de procedimentos que poderiam ser resolvidos sem ambulância, que poderia ter vincular profissionais e definir por que esse modelo de atendimento primário, secundário e terciário é muito bom. O modelo é bom, ele precisa ter uma gestão mais efetiva, ele precisa responsabilizar e, obviamente, ele tem que ter financiamento. Eu também concordo, escutei outro dia e vários aqui já falaram que corrigir a tabela do SUS não tem solução. Obviamente, não tem solução porque se você corrigir 100% de nada, vai acabar em nada. Mas tem que, mas será que, nós temos que o tempo todo depender do tripartite, de incentivo e de incentivo sem correção e que, às vezes, a forma de aplicação dele não é efetiva? Então, assim, existe solução? Eu penso que existe, mas parte do Ministério da Saúde, parte, sim, eu acredito, aqui, esse é o momento de pedir intervenção, senão vai começar um novo governo com o mesmo problema e vai ficar restos a pagar, restos a pagar, e nós todos vivendo essa angústia da saúde. enquanto representante da Associação Médica, o que eu quero dizer é que a associação e as outras entidades, falo aqui pelo sindicato, pelo Conselho Regional, que queremos participar e estamos envolvidos para também colaborar, a meu ver, precisamos passar por protocolos, porque nós temos pacientes que fazem exames desnecessários e pacientes que jamais o fazem. Nós temos que passar para um sistema informatizado, de recall, de responsabilidade com o paciente e de organização desse sistema. Eu acho que o momento não é essa discussão agora, eu tenho que parabenizar a Kátia pelo trabalho árduo incessante, eu acho que sim, temos que judicializar e cobrar, porque ficar no mesmo lugar é que nós não podemos. É isso que eu queria. Fui rápida, não fui, doutor Carlos? Está dentro do tempo, exatamente. Obrigada. Passamos a palavra ao doutor Maurício, Maurício Sérgio, representando aqui o provedor da Santa Casa, doutor Eli de Oliveira Penido. Por favor, Maurício, cinco minutos. Vou ser breve, até porque já foi bem ilustrado aqui o problema. Mas eu quero cumprimentar o deputado Carlos Pimenta pelo belo trabalho, o deputado Arles Santiago, também de Montes Claros, dos quais eu cumprimento todos os presentes. Bom dia para todos e para todas. Quero cumprimentar mais uma vez a mesa na presença, na pessoa do deputado Carlos Pimenta, deputado Arles Santiago. Já foi muito bem ilustrado aqui, eu sou o superintendente da Santa Casa de Montes Claros, hospital que atende 86 municípios na macro região norte, no sudoeste ainda da Bahia, hospital com 400 leitos, hospital acreditado em excelência nível 3 pela ONU e que atende 80% do público SUS. É registrada que, de fato, a nossa, eu diria até, indignação, a nossa insatisfação é com realmente a falta de comprometimento nos repasses. A Santa Casa de Montes Claros, que já tem hoje mais de 10 milhões de reais a receber do Estado entre produção, extrapolamento de teto, recursos como a rede de urgência e emergência e que os deputados bem conhecem a situação crítica que vive o norte de Minas e que um recurso como este já há quase um ano sem fazer o repasse. Recursos como a rede Cegonha, como a Casa da Gestante que foi fechada por também ficar há mais de um ano sem repasse. é, de fato, parabenizar esta Casa, deputado Arley, pelos trabalhos, pela luta incansável que temos que fazer constantemente para a manutenção da assistência plena à saúde. O norte de Minas passa por uma situação dificílima porque a rede dos hospitais daquela região se encontra literalmente fragilizada. E hospitais, principalmente, que dependem ainda do recurso que são 100% SUS, sinceramente, não dá para entender como ainda tem algum aberto na situação que se encontra. Quero, então, agradecer a todos, registrar aqui em nome da Santa Casa de Montes Claros, um hospital que tem 2 mil colaboradores, as dificuldades. Estamos mantendo, sim, a nossa assistência, mas graças à solidariedade da população norte-mineira. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao doutor Maurício, que é o diretor da Santa Casa de Montes Claros. A Santa Casa, com certeza, está entre os cinco mais importantes hospitais no atendimento aos pacientes do SUS. E, como ele próprio diz, é um hospital que atende não só a população de Montes Claros, mas 86 outros municípios. E, recentemente, alguns anos atrás, a Santa Casa se propôs a realizar o programa de construção dos hospitais regionais. Foi repassado um terreno pela prefeitura para a construção desse hospital regional, iniciado todo o processo e, até hoje, sequer a licitação desse hospital. Então, eu queria homenagear a Santa Casa, agradecendo ao Maurício e dizer que, sempre que é convidado, sempre que é necessário, ele se faz presente e trazendo uma contribuição muito grande à comissão. Passa a palavra ao Dr. Paulo Araújo, representante aqui do Instituto Mário Pena. E, em seguida, depois da palavra ao Dr. Paulo, nós vamos passar a palavra ao Dr. Luísio Vital. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom dia a todos. Eu gostaria de, cumprimentando o deputado Carlos Pimenta, estender esse comento a todos os membros da mesa, meus senhores e minhas senhoras. senhor presidente dessa Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, os principais problemas que afligem hoje os hospitais filantrópicos já foram aqui levantados, debatidos e colocados para essa ampla discussão nessa casa, que nós gostaríamos também do que diz respeito a nós do Instituto Mário Pena, como responsável por 70% de todo o atendimento da região metropolitana de Belo Horizonte no caso de câncer, de 20% de todo o estado, tendo realizado até agora, esse ano, mais de 1 milhão e 300 mil procedimentos hospitalares, atendimentos hospitalares, com mais de 550 mil sessões de quimioterapia, 340 mil de radioterapia e por aí adiante vai, vem mostrar agora que, através dessa casa que, como sempre, a Altaneira em Minas Gerais se levanta pela primeira vez em defesa da saúde do nosso estado, onde se encontra no verdadeiro caos. A grande responsabilidade que recai sobre todos nós, responsável pelas entidades filantrópicas e pelas Santas Casas no atendimento em Minas Gerais, é o estado de total penúria, de total incapacidade de se manter abertas. Não fora o auxílio que, no nosso caso específico, vimos recebendo de parlamentares desta casa, onde, sem nenhuma, com medo até de ser traído pela memória, mas gostaria de levantar o nome do deputado Arlen Santiago e do deputado também federal Leonardo Quintão, que tem trazido a ferro e fogo à luta pela defesa da saúde do nosso estado. Hoje, nós estamos em uma situação de total penúria. temos de reconhecer aqui este trabalho desta casa, mas também deixar depositada aqui a nossa grande esperança de ser esse único, talvez, o único caminho que possamos trilhar para buscar uma solução definitiva para a situação calamitosa que se encontra nos hospitais filantrópicos de Minas Gerais. não fora a ajuda da comunidade mineira, de toda a comunidade mineira, em fazer as suas doações, que variam de um real a vários milhares de reais, nós já não teríamos condições de sustentar abertas as portas dos hospitais que atendem essa população cancerosa de Minas Gerais. Gostaria de aqui, nesta casa, que representa os anseios do povo mineiro, levar a cada cidadão que nos auxilie e nos ajude o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. No que diz respeito que seria, talvez, a atenção especial dessa discussão que seria a situação do Estado de Minas Gerais para os hospitais filantrópicos. A nossa situação não difere das demais. De acordo ao doutor Saulo, Coelho levantou aqui da Santa Casa, o nosso não foge muito a esse esteio. O Estado nos é devedor de mais de 20 milhões de reais. Recursos que, se ingressados, manteríamos aberto o hospital com maior tranquilidade. Mas a falta disto tem nos levado a situações de verdadeiro desespero, onde há duras penas e há duros juros escorxantes que são cobrados pelos bancos financiadores. Buscamos também, como a Santa Casa, para manter em dia o salário do pessoal que ali está, buscar também o tempo de aporte dos bancos. E, cada vez que vamos, cada vez mais nos endividamos. O que pode vir tornar amanhã impossível, e impraticável o atendimento dos pacientes que nós somos ocupados a atender. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, nosso agradecimento por essa iniciativa e que ela encontre eco fora daqui para que a gente possa buscar realmente uma solução e a curtíssimo prazo, porque o fôlego está já chegando ao final. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos ao ex-deputado estadual, o doutor Paulo Araújo, pelas suas palavras, e representando o Instituto Mário Pena. Muito obrigado. Então, vamos ouvir agora o senhor bispo diocesano Dom Luísio Vital, que é o diretor-presidente do Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas. Por gentileza. Existe uma palavra que ela para mim é muito cara. Cada um tem o seu jeito de ver as coisas. Sempre antes da palavra deve vir o silêncio. E sempre depois da palavra deve vir o silêncio. Então, eu um pequeno momento de um silenciamento. Talvez seja a linguagem mais pertinente em determinados momentos. Em que a dor, a insensatez, a falta de bom senso. Essa palavra para mim é extremamente simples e por isso mesmo extremamente importante. Bom senso. Então, eu só um pequeno instante de silêncio que poderia se tornar um pequeno contato com aquela realidade que faz de nós seres humanos melhores, faz de nós pessoas com menos ganância perversa. A ganância perversa, ela tritura o coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas mais fragilizadas. Aquela senhora que traz o seu paninho de prato na cabeça cobrando o seu cabelo e no seu olhar perdido, machucado e ferido. Trazendo toda essa realidade doída, um pequeno momento de silêncio, eu garanto que eu vou usar os meus cinco minutos. Muito bem. Existe um ditado que diz que uma pequena pergunta. Se você soubesse que a sua casa estava pegando fogo, o que você procuraria salvar? E o sábio disse o fogo. Talvez o momento histórico e civilizatório que nós vivemos, nós às vezes ficamos muito na materialidade das coisas, é claro, que temos que ficar, mas talvez o fogo do encantamento, o fogo do entusiasmo, o fogo da guerra, o fogo da audácia serena. E acho que esse momento para nós é um pouco isto, é uma audácia serena em que nós fomos convidados a peitar essa situação com todo vigor pelo fato de nós não estarmos buscando os nossos próprios interesses. Isso é que traz para mim a força de eu estar lá, tem relativamente pouquinho tempo que eu estou lá em Sete Lagoas, estou vindo de uma região muito empobrecida, muito machucada, que é Teoflotone. Então, é um pouco isso. Dom Helder também diz uma palavra que eu vejo como extremamente saudável. Ele fala que hoje nós precisamos de ver o invisível, precisamos de escutar o silêncio, precisamos de sondar o mistério e precisamos de adivinhar as angústias, adivinhar as angústias. Eu acho que essa escuta em que a gente é convidado a ficar muito rouco de tanto escutar, ficar rouco de tanto escutar, escutar aquele que está ali na sua dor e no seu sofrimento para nós que estamos aqui que por pura graça de Deus termos um pouco de saúde pelo menos, agora e quando uma gripe, uma simples gripe nos derruba, como é complicado isso para nós, essa plenitude de vida que o nosso povo não tem, os olhares perdidos, o coração ferido, o desânimo em que perde a vontade até de gritar e somos nós então que somos convidados a gritar em nome deles. Nossa realidade de Sete Lagoas uma realidade tão doída também, atendemos lá mais de 35 cidades em torno, nosso hospital sem medo de errar, provavelmente entre os sete mais importantes de Minas Gerais, em que estou praticamente iniciando lá a minha travessia, e que uma dívida imensa de 4 bilhões de reais no momento atual, com seus 194 leitos, com aproximadamente 800 funcionários, então vocês podem imaginar a dificuldade e a luta que nós todos experimentamos nesse momento histórico. então, eu acho que a convocação agora é uma convocação que não pode ser silenciada, é uma convocação que tem que ser um levante, essa palavra ela é importante porque ela significa uma indignação, e quando nós falamos cuidar, significa se indignar, cuidar não é só passar a mão na cabeça, a coisa, a ternura, a delicadeza, claro que isso é importante, mas o cuidado ele exige de nós a indignação, quando nós vemos uma criança morrer no corredor de um hospital por falta de atendimento, isso causa em nós uma indignação, porque o cuidado é uma realidade intrínseca ao coração humano, por isso meus irmãos, nos indignemos, por isso que nós possamos sair daqui com os nossos olhos mais cheio de brilho, porque cheio de esperança, então se a gente sonha sozinho, é uma coisa, agora quando a gente sonha em mutirão, as coisas modificam, então acho que agora é a grande hora, e como nossa doutora ali disse para nós, se nós passarmos nesse momento, nós podemos errar, então hoje a criatividade, ou nós nos tornamos criativos, ou nós erramos, nós não temos outro caminho, e a criatividade exige de nós algo que nós temos que criar juntos como uma grande comunidade humana, essa grande crise humanitária e civilizatória que nós vivemos, como diz uma cientista irlandesa, em que ela diz que nós estamos na sexta civilização, as cinco primeiras foram por causas cósmicas, por causas de dificuldades aí no próprio universo, e ela diz que essa sexta civilização somos nós que vamos acabar com ela, então isso é uma responsabilidade muito grande, porque será que somos nós que vamos apagar a luz? então o momento agora exige mais do que qualquer outra coisa, a não ser a audácia, a não ser a força de espírito e essa certeza profunda que a vida é a palavra mais importante, então a saúde, ela é a realidade mais importante na vida de um ser humano, sem ela é impossível, então que essa tarde, que essa manhã, ela possa ser para nós um ícone, um momento significativo para que as forças mais profundas do nosso coração verdadeiramente possam lutar por um mundo mais fraterno, por um mundo mais irmão e pela civilização do amor, então, muito obrigado. Obrigado, Dom Luísio, pelas suas palavras, talvez foi o silêncio mais barulhento que nós tivemos aí na nossa cabeça, esses poucos segundos que a gente está refletindo tudo o que está acontecendo, obrigado pela presença do senhor e pelas palavras do senhor, vamos passar a palavra ao doutor Gilmar de Assis, ex-coordenador do CalSaúde, doutor Gilmar é promotor aposentado, ele aposentou da promotoria, mas não aposentou da saúde, isso é que é muito importante para a gente, por favor, doutor Gilmar. Bom dia a todos, quase boa tarde, quero cumprimentar a comissão de saúde da Assembleia Legislativa, aqui tão bem representada nessa tarde, a pessoa do seu presidente, deputado estadual Carlos Pimenta, cumprimentar cada um dos prestadores aqui presentes nessa importante audiência pública, tão bem representada pela Federação Santa, a pessoa da doutora Cátia Rocha, que com seu espírito aguerrido, destemida, vem fazendo uma gestão diferente, num ano de desafio, ou anos de desafios, e que nos traz essa reflexão para que juntos, numa atitude absolutamente solidária, compartilhada, inspirada, Dom Aloysio Vital, que nos precedeu nessa tribuna, pela sabedoria divina. Quero também saudar a todas as pessoas, os prestadores, os colaboradores, que nos assistem por essa televisão, por essa TV, Assembleia, nos nossos mais diferentes pontos de Minas Gerais. Dizer, presidente, que também corroboramos, e acho que deixamos como legado de trabalho, testemunho dessa comissão, toda a nossa transpiração, toda a nossa energia canalizada, para que nós pudéssemos ter dias melhores, através da mediação sanitária, onde percorremos, como testemunho, por mais de 300 reuniões nesse estado de Minas Gerais. Tudo com registro em ata, tudo com o absoluto propósito de encontrar soluções mediadas para que nós pudéssemos sair dessa crise. E como não é diferente da minha participação, eu fico muito gratificado pela oportunidade de subir essa tribuna para não perder o costume. Acho que devemos deixar também propostas. E penso, no nosso modesto saber, acho que nós temos como uma proposta a ser deixada por essa comissão de saúde, mais do que a comissão de saúde, deputado Carlos Pimenta, para toda a Assembleia Legislativa, ouvindo atentamente a proposta deixada pela doutora Cátia Rocha, Quero crer que essa nossa proposta se complementa à já apresentada nesta manhã. De nada nos adiantará, penso eu, qualquer medida, até mesmo um pouco mais contundente, de caráter institucional ou constitucional, do artigo 60, parágrafo único da Constituição, como clausas pétreas, se nós não modificarmos, senhores deputados, a meu ver, uma inconstitucionalidade. Não que tivesse acontecido quando da sua criação por essa própria Assembleia Legislativa, mas que, como é dinâmico, as próprias relações jurídicas, institucionais e legislativas, elas passaram a ser quando a nossa lei delegada, aí já me refiro à proposta, quando a nossa lei delegada, de número 180, de 20 de janeiro de 2011, que permitiu toda a estruturação administrativa do Estado de Minas Gerais, e essa lei regulamentada pelo decreto 43.780, 24 de novembro de 2011, a meu ver, encontra-se no seu artigo 188, inciso terceiro, não recepcionada pela Constituição Federal. Vou traduzir. Quando a lei delegada e o próprio decreto vigente permitem que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha como sua competência promover a gestão dos recursos financeiros, o efetivo controle dos gastos públicos para viabilizar a execução financeira das políticas governamentais, atenta contra a Lei Complementar 141, que regulamenta o 198 da Constituição, que nos diz respeito à modalidade das transferências e ao ordenador de despesa na área da saúde, que é, nas diversas instâncias, o Ministro da Saúde, o Secretário de Estado de Saúde e os Secretários Municipais de Saúde. Penso que há grande plausibilidade jurídica de uma construção de um parecer, de uma boa investida legislativa da Assembleia Legislativa no exercício da sua competência independente e de harmonia, para dizer que, com relação à gestão dos recursos financeiros da área da saúde, isso compete ao Secretário de Estado de Saúde. isso faz toda uma diferença, vou traduzir, faz toda uma diferença, porque esta casa poderá permitir que mecanismos, à medida em que houver a incidência dos respectivos impostos estaduais, para, até então, o Caixa Único do Tesouro Estadual, possam ser repassados ou possam migrar para o Fundo Estadual de Saúde, que tem transparência, que é fiscalizado pelo COSEMES, aqui, tão bem representado, e pelo Conselho Estadual de Saúde. Penso que já é um bom caminho para que nós possamos, doravante, fazer com que, efetivamente, todos os recursos originários de arrecadação dos nossos impostos, dos nossos tributos, possam efetivamente, não serem depositados no Tesouro Estadual, mas, efetivamente, no Fundo Estadual de Saúde, sejam eles de transferências constitucionais obrigatórias ou sejam eles de transferências voluntárias. Então, gostaria de deixar aqui essa contribuição e o meu agradecimento pelo espaço para que nós, juntos, de uma maneira solidária, reconhecendo a angústia dos prestadores, possamos, então, como um primeiro passo de forma solidária, está apontando alguma solução concreta e, dessa vez, de responsabilidade dessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado ao amigo doutor Gilmar. com certeza nós estaremos acatando essa sugestão, vamos pedir assessoria da comissão para que a gente possa analisar e ver dentro das nossas competências o que podemos fazer. Com certeza, absoluta, foi uma belíssima contribuição. Vamos passar a palavra ao senhor Ramon Duarte. Depois do Ramon, nós vamos intercalar com os deputados, porque ainda tem mais quatro pessoas representantes de hospitais que querem e precisam falar. Então, Ramon Duarte, representante, que é o diretor financeiro do Hospital Sofia Feldman, por favor. E, em seguida, o deputado Antônio Jorge, limitando também o tempo dos deputados em cinco minutos improrrogáveis. Bom dia a todos, bom dia, cumprimento a mesa, a todos e a todas que estão presentes. O senhor Fierfeld, a maior maternidade do país, a maior neonatologia do Estado de Minas Gerais, estamos com grande dificuldade de continuar funcionando. Os trabalhadores receberam só 50% do salário do mês de março, não pagamos o DSC do ano passado e não temos financiamento tripartite. Estão buscando, mas não estão conseguindo resultado. É de grande importância essa audiência aqui, porque o que nós sentimos, o que o senhor Fierfeld está sentindo, todos os hospitais aqui também estão passando dificuldade. Enquanto vice-presidente da Federação Santas, estamos lutando para poder amenizar, tentar resolver os problemas. E está muito difícil. é uma luta constante de reuniões, de procura de soluções. Mas acredito que nessa audiência, todos que estão aqui, eles possam contribuir para trazer alguma solução, porque está muito difícil, como nós temos observado na fala dos representantes dos hospitais aqui. Eu queria sempre, eu sempre tenho colocado, e às vezes a gente fica colocando, nós temos seis milhões para receber do Estado. Daria para mim poder pagar o meu 10 terceiro e a questão da folha amenizar. Mas que também não vai resolver o problema, porque nós temos a questão do subfinanciamento. Eu fiz um levantamento de 2013 para 2017, a nossa receita aumentou 5,23%. não foi reajuste, foi produção. De lá para cá, a nossa folha aumentou 8% em cinco anos, nós tivemos um NPC de 35%. Tenho olhado aqui o orçamento do governo federal, do governo estadual de Minas e do Estado e de BH municipal, o orçamento em 2013 era 98 bilhões. Hoje, o orçamento em 2017 foi de 130 bilhões, aumentou 32%. Mas isso não foi repassado para o segmento hospitalar. Se fosse repassado o reajuste, com certeza nenhum de nós estávamos aqui nessa reunião. Então, nós seríamos um equilíbrio econômico-financeiro. E isto não é visto por segmento hospitalar. Nós temos hospitais públicos, privados, que prevêem seus contratos reajuste. anual. O seu orçamento aumenta. Os hospitais antrópicos, não. Então, é muito difícil, mas nós vamos lutar, e com o apoio de todos aqui, esperemos sair dessa situação. Obrigado. Agradecemos ao companheiro Ramon Duarte, representando o hospital Sofia Fieldman, e passamos a palavra ao deputado Antônio Jorge, pedimos encarecidamente que se atenham ao tempo de cinco minutos, por favor. Vou tentar. Boa tarde a todos e todas. Eu quero dizer da satisfação de reconhecer aqui tantos rostos, amigos e familiares com quem tive oportunidade de trabalhar no ciclo de governo passado, por todas as Minas Gerais. queria dizer também da satisfação, depois de ouvir aqui o Saulo e o doutor Gilmar, e tantos que antecederam, que, de certa forma, encontro conforto e abrigo em muitas falas, porque tem sido uma constante da nossa presença aqui na comissão, falar sobre isso, que estamos cansados de ouvir a própria voz, que precisamos corrigir o dispositivo da Lei 141, que tem permitido essa mandracaria dos restos a pagar, escutar aqui, acho que foi do próprio Saulo, aquilo que tem sido uma máxima na nossa visão da tal crise, que exatamente é na crise que os gestores se diferenciam ao escolher as corretas prioridades, coisa que esse governo não tem feito de maneira alguma na agenda da saúde, não é uma prioridade e é preciso denunciar, e tem ouvir aqui também alguma coisa que eu acho que é relevante, que é perceber que nós precisamos elevar o tom. Na semana passada, quando convocamos essa audiência, eu fui voto vencido no sentido que deveríamos, usando as prerrogativas do Legislativo, trazer aqui convocado o secretário de Fazenda. Não, ele virá a um acordo, não só o secretário, como nenhum representante do Estado. E essa é uma casa, é um poder que nós temos que usar no sentido de equilibrar esse jogo. Essa casa e o seu poder que emana do povo, aliado à opinião pública, na minha visão, são as nossas únicas trincheiras para reverter esse quadro. E eu queria dizer também, para ser objetivo e colocando aqui em síntese três eixos da minha intervenção, que nós temos, talvez, deputado Carlos Pimenta, a vossa excelência que preside dessa comissão com tanto brilhantismo, é lavrar um documento dessa reunião e eu faço a sugestão que ele se atenha a três eixos. Primeiro, o da intervenção que a sociedade nos cobra no legislativo. Essa casa tem um contributo a dar. Nós temos aqui como nossa prerrogativa fiscalizar, e temos feito isso, denunciado, fomos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ao Conselho Estadual, temos feito esse papel de denunciar e fiscalizar o Executivo, mas também a prerrogativa que eu diria é a princípua, a obrigação, mais do que prerrogativa, de legislar a favor da sociedade. E eu quero dizer, doutor Gilmar, que vossa excelência que traz aqui esse contributo tão preciso da leitura do nosso arcabouço jurídico e das brechas que nós temos para legislar, tramita nessa casa, como Eduardo disse, com apoio de parlamentares de todas as matizes partidárias que assinaram na Comissão de Saúde, o projeto de lei 4241, que eu peço que seja uma bandeira de luta da Federação, de todo o setor filantrópico e setor social, porque esse projeto visa corrigir isso que o Eduardo mostrou, que é esse gráfico vergonhoso dos restos a pagar. A partir do advento da regulamentação do que é gasto em saúde em 2012, nós estamos assistindo o governo com muita tranquilidade burlar a exigência dos 12% do mínimo constitucional, usando o resto a pagar. Isso se iniciou, inclusive, no ciclo de governo passado, numa dimensão menor e tem crescido, crescido, crescido. Quero dizer aqui que eu falo em nome da saúde e não desse daquele partido. E nós, da saúde, do Partido da Saúde, temos que deixar claro que a defesa do SUS não é a defesa desse ou daquele governo, é a defesa de um patrimônio da nação brasileira. E corrigir, complementar a Lei 4.1, como propõe o nosso projeto, implica que o governo só poderá deixar em resto a pagar no máximo 15%, que terá que cumprir o pagamento no ano subsequente. E o mais importante, doutor Gilmar, como vossa excelência salientou, os recursos deverão ser depositados em duodécimos no Fundo Estadual de Saúde para que o gestor da saúde seja de fato o gestor. Isso está na nossa mão. As leis aqui são aprovadas a partir do input da opinião pública. Por isso, minha querida amiga Inês, Kátia, Eduardo, setores sociais, corporativos, vamos nos unir pela aprovação desse projeto e apresentamos ainda essa semana, agora também, com apoio de diversos parlamentares, um dispositivo muito objetivo para a crise, Renato, para a crise. É um projeto de lei fruto da crise. O projeto de lei propõe que, de forma muito singela, que o prestador que tem créditos a receber do Estado possa permutá-lo com as cobranças do Estado, porque tem hospital sendo ameaçado de perder energia elétrica pela CEMIG, tendo a ver para receber. Tem hospital sendo ameaçado de quebrar a sua cadeia de fornecimento e está pagando ICMS. Então, o governo, além de não saudar os compromissos com a sociedade e com os prestadores que estão em tela aqui nessa audiência, usa a mão pesada para cobrar do prestador aquilo que ele acha que é devido, através de Copasa, de CEMIG, da própria Secretaria de Fazenda. A Fazenda que não coloca o recurso na saúde tem mão pesada, deputado Allen, para ir lá cobrar dos prestadores. Deputado Antônio Jorge, um minuto para encerrar, por favor. Em um minuto, eu pretendo dizer do eixo da justiça que eu acho que nós temos que nos somar. O Rio de Janeiro deu o exemplo, lá prosperou. Por que no nosso Tribunal de Justiça não vai prosperar uma ação muito singela? Justiça, existe um preceito constitucional, o governador não cumpre, queremos que bloqueie os recursos do Estado enquanto não cumprir. Simples assim. Por que prosperou no Tribunal de Justiça? Eu acho que nós temos que ir ao Tribunal de Justiça, essa diligência não fizemos, cobrar uma diligência maior para que essa ação que tramite não fique só em diligências, pergunta A, pergunta B e haja sentença definitiva sobre esse assunto. E, por último, a questão da intervenção federal. Nós temos que buscar, sim, porque ela tem o mesmo, talvez, efetividade ou eficácia de buscar a justiça. se a União reconhecer que a calamidade financeira não é motivo para esse calote e não é, queria dizer que o Estado teve quase 20 bilhões de recursos extraordinários nos últimos anos e não colocou um centavo a mais na saúde, queria dizer que, se existe um déficit de 7 bilhões, ele é menos de 10% do orçamento total, só que o corte na saúde é quase de 50%. Então, se há déficit, que se cumpra os dois dentro do déficit, se a União reconhecer, ela pode, sim, bloquear os recursos que vêm para o Estado. E obrigar, agora o termo é outro, é obrigar o Estado se quer dar a sua ausência de prioridade. Se o Estado não reconhece a prioridade, nós daremos a prioridade ao Estado. Vamos à luta, todos juntos, e nós vamos buscar as recursos. Muito obrigado a todos hoje. Passamos a palavra ao senhor Mauro Oscar Soares de Souza Lima, que é o superintendente do Hospital Márcio Cunha da cidade de Ipatinga, por favor. Perfeitamente. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Márcio, sou diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier de Ipatinga, e sob ela, o Márcio Cunha. O Márcio Cunha é um grande prestador de serviços no leste de Minas, é um hospital de 543 leitos, no ano passado foram mais de 20 mil internações para o SUS, a terceira ou quarta maternidade, nos anos sequentes, a terceira ou quarta maternidade, terceiro ou quarto hospital em número de internações, em número de hemodiális, no ano passado foram 60 mil hemodiális, enfim, é um grande prestador do leste de Minas. Eu vejo aqui o doutor Gilmar, o doutor Gilmar esteve com a gente no processo em 2014 ou 2013, no processo de moderação, e digo para o senhor, infelizmente, a gente vive novamente um caos na nossa região. Os hospitais, de uma forma geral, passam, por tudo isso que foi de forma detalhada aqui relatado, o hospital São Camilo, que hoje é de gestão, está com o município, mas com suas dificuldades, o Hospital Vital Brasil, o Hospital de Caratinga, enfim, toda a região novamente vive uma grave crise. E essa crise, ela faz com que os atendimentos do Hospital de Márcio Cunha, que é uma grande referência para a região, fiquem sem limite. E eu vejo que aqui, a gente fala não somente em nome do Márcio Cunha, a gente está falando aqui em nome de 323, mais ou menos, hospitais filantrópicos do Estado de Minas Gerais, que prestam serviços, hospitais esses que respondem por mais de 800 mil internações por ano. Então, e aqui também um boletim da Federação Santas, 75% dos leitos SUS, dos atendimentos voltados para o sistema público de saúde, é importante que se dê prioridade a esses hospitais. Eles respondem objetivamente por uma organização do sistema de saúde. Quando falha a atenção primária, a atenção secundária, é ruim, eu que estive na Secretaria de Estado da Saúde também, fui presidente da FEMIG, a gente sempre discute a organização de sistemas, mas quando falham várias dessas partes do sistema, a gente tem que ter no mínimo os hospitais funcionando. E hoje, o que a gente sente é que os hospitais estão no seu limite. Só o Márcio Cunha, a Federação das Coloca aqui, o problema é tratar o que está relatado aqui, mais de 500 milhões de débito, mas só o Márcio Cunha. Outro dia, nós fizemos uma reunião, Santa Casa 33 milhões, Márcio Cunha 28 milhões de débitos desde 2015, 2016, e aí é Proosp, Extrateto, produção já feita, viu, deputado Arlen? Pior ainda, nós já produzimos, já atendemos e não recebemos. Então, a situação é extremamente grave e cabe também relatar do esforço desses hospitais, porque houve tempo em que se dizia o seguinte, falta gestão a esses hospitais e hoje eu vejo que a gente se encontra em outro estágio, esses hospitais, por programas do próprio governo, e foi bem dito aqui, de forma partidária, recursos foram direcionados para que a gestão desses hospitais fossem profissionalizadas e assim fizemos, mas não existe gestão que responda a um não pagamento continuado que prejudica mais do que os hospitais, prejudica em última instância o cidadão. Porque nós não temos nem opção, já me disseram, por que vocês não fecham a porta do hospital? Não temos essa opção, se fecharmos, serão muitas mulheres, crianças, ali no leste de Minas temos a Rodovia da Morte, que os senhores bem conhecem, não temos a opção de fechar. Se fecharmos, as pessoas morrerão na porta, não só do nosso, mas de vários hospitais do Estado. Então, é louvável essa iniciativa, é com grande alegria que a gente recebe essa iniciativa para que a gente busque soluções. Eu acho que é o momento da gente conversar de forma harmoniosa, mas combativa, várias propostas foram apresentadas aqui e tenho somente a agradecer, a gente continua à disposição dos governos, aqui os hospitais filantrópicos, de uma forma geral, a gente sempre trabalhou junto com os governos, juntos da sociedade, para melhorar a qualidade de vida do nosso Estado. Agradeço também ao deputado, já estou encerrando, o deputado Carlos Pimenta, agradeço ao deputado Leonardo Quintão, que nos acolheu para intermediar e para ser um interlocutor ativo desse pedido aqui, e também faço uma menção positiva à doutora Cátia, ao Eduardo ali presente, enfim, porque essa luta é da sociedade, não é de um ou de outro hospital. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Luiz Março. Passamos a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes por cinco minutos e, em seguida, o representante dos sindicatos médicos, por favor. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, cumprimentar e cumprimentar todos os novos colegas aqui presentes, todas as autoridades, deputado Leonardo Quintão, cumprimentar também nossas Santas Casas, Secretarias de Saúde na pessoa do Eduardo, da Santas Casas, na pessoa do Dr. Salvo e todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. O governo Pimentel, quando eu e o Cia estavam em campanha, o slogan principal dele, o slogan, era ouvir para governar. E assumiu o governo, inverteu, não ouve ninguém. Se ouvisse, a situação da saúde seria totalmente diferente. E gastando 100 milhões por ano, 100 milhões, para fazer propaganda mentirosa, vocês ligam o rádio, qualquer rádio aí, e falam lá, governo de Minas Gerais, diálogo, cadê o diálogo? Cadê o governo aqui? Equilíbrio, cadê o equilíbrio? É um desgoverno, desequilibrado. E trabalho, não vemos nada de resultado, não vemos nada de trabalho. Então, se tivesse diálogo, no mínimo, teria um representante do governo aqui para ouvir vocês, para ouvir todos nós. Mas hoje, da Secretaria de Governo? Ah, chegou, então chegou atrasado. Então chegou atrasado. Chegou agora. Quer dizer, como sempre, chega atrasado, não é? Como chega, chega atrasado. Permite, Arantes, tinha pedido para poder registrar a presença da Poliana Lopes, da Kelly e da Julian. Sejam bem-vindas. Esperávamos o secretário, mas vocês levarão para ele tudo o que estarão ouvindo aqui. Eu espero que na próxima reunião ele esteja presente. Muito obrigado. Mas deve ser de segundo, terceiro ou quarto escalão. Quem manda, que é o secretário da Fazenda, não está presente, não tem planejamento, não tem secretário de Saúde, não tem subsecretário. A verdade é que o Estado está aqui só para sondar, não é mais nada. Esta é a realidade. E o que me assusta, gente, porque eu gosto muito de ver números, para não falar besteira. quando o governo Anastasia entregou o governo do Estado com o Alberto Pinto Coelho, em 2014, houve um orçamento executado de 73,347 bilhões, algumas coisinhas. 73 bilhões. O orçamento, já há três anos depois, 88. Quer dizer, isso teve um aumento de aproximadamente quase 30%. Aqui falou, o representante da Sofia Feldman, falou em atualizações. Não aconteceu nada. Então mostra, e agora o orçamento desse ano, aprovado nesta casa, é 106 bilhões, que daria praticamente um aumento de quase 50%. O que subiu os 50%? Nada. A não ser energia e água. Água, não sei se diz tudo, mas combustível, que não representa quase nada no orçamento. Então o problema do governo do Estado não é financeiro, não é orçamentário, é desequilíbrio de gestão, é falta de respeito, é falta de seriedade, é falta de ter amor às pessoas. Porque se não, se tivesse, não estaria na situação que está. E o que me assusta, aqui estão os deputados, sabe, gente, da oposição. O governo não está presente, a casa não está presente nos deputados que apoiam o governo Pimentel. Então, aqui falta alguns que são também que são da oposição, mas nos 77 deputados, gente, são mais de 50 que não estão preocupados com vocês. Não estão preocupados. Porque se estivesse preocupado, estaria aqui. E este governo também, provavelmente, já teria sido cassado, porque houve uma apropriação e débita dos recursos públicos. E isso é crime. E um crime que poderia ter sido afastado, ele imediatamente, no mínimo um mês, dois meses no máximo, poderia ter sido afastado. E ele está aí na boa, porque tem a maioria dos deputados apoiando. Deputados, a maioria não estão preocupados com saúde, não estão preocupados, estão preocupados, sim, com as emendinhas, com as ambulâncias. Seu um deputado, um prefeito, esse dia, ganhou uma ambulância do governo Pimentel, e ele é parceiro meu. Ele falou assim, eu fiquei triste a hora que eu recebi essa ambulância, porque está me devendo mais de 30 ambulâncias. Essa ambulância vale 50, 60 mil, me deu quase 2 milhões de reais. Então, não precisava dar ambulância, não. É pagar-se as contas em dias. E olha, que gosta mesmo de enfiar faca. Como você disse, o Antônio Jorge disse antes ali, que vem essa que está aí da Fazenda, cobrando tudo, num projeto de lei aprovado nesta casa, onde nós votamos contra o projeto, para aumentar impostos, inclusive, dos prestadores de serviço. 50% a mais na energia elétrica. E eu descobri que tinha, ali nos prestadores, envolvia Santa Casa, as Rios, a Paz, numa emenda minha que nós conseguíamos tirar esses 50%. Senão, eu teria que pagar mais energia ainda, logicamente, aprovado por nós, deputados. Deputado Arantes, um minuto, por favor. Estou encerrando. Então, é isso. Além de não pagar suas contas, além de não cumprir o seu dever, ainda quer tirar mais ainda e cobrar cada dia mais. Agora, falando de Brasília, de Ministério da Saúde. Eu estive já duas vezes, só em um mês, lá no Ministério da Saúde. Antes, o outro ministro, e agora, com o ex-atual, o Gilberto Otto, que, inclusive, é mineiro, lá de Itajubá, e com o Francisco. E cobrei deles, uma intervenção forte do governo federal em Minas, que repassa o dinheiro direto para os municípios e para os hospitais. Confesso que eu vi, boa vontade, e vi, já que há uma ação buscando formas legais nesse sentido. Então, confesso que eu vejo possibilidade, sim, do governo federal tirar Pimentel do lado, esse desgoverno de lado e trabalhar diretamente com os municípios. E aí, se as coisas não estão piores, é por causa do voluntariado. Vejo um caso do São Sebastião do Paraíso, Minha Terra, Santa Casa, hoje que está indo apertadíssima diante de mais de 10 milhões que o governo do Estado deve para ela, mas ela tem feito muito pela nossa região, uma diretoria competente, e hoje, inclusive, vendo aqui uma campanha. Agora já estão colocando ali aquelas caixinhas nos comércios pedindo dinheiro para o povo. Chegou nesse ponto, o Estado não repassa o que é devido e, mais uma vez, tem que tirar dinheiro do cidadão que passa muito aperto. Mas a Santa Casa até está fazendo certo, acho que ela está correta, porque ela tem que puxar quente, é muito pior do que fechar as portas, então tem que apelar à sociedade. Então é isso, senhor presidente, conte conosco, mas tem que formar uma comissão rápida aqui, ir para Brasília, sentar lá com o ministro e ser parceiro numa ação maior para que os recursos venham direto para os municípios e direto também para as Santas Casas. Muito obrigado, Adelantes. Vamos passar a palavra ao doutor Flávio Mendonça, representante do Sindicato dos Médicos. Saiu? Só um minutinho. Quero registrar a presença do doutor Dilson, representando o Hospital Dilson Godinho de Montes Claros. Vamos passar a palavra ao doutor Jorge Delbons, assessor da presidência do Hospital da Baleia. Por favor. Boa tarde a todos. Saúde ao presidente, aos demais componentes da mesa, aos demais colegas de sofrimento, que, afinal de contas, depois de tudo que foi dito aqui, eu acho que não tem muito mais a falar. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que nos últimos anos, pelo menos, não indo muito longe, dois, três, quatro anos, eu tenho ouvido a mesma coisa de sempre. Essa situação terrível do subfinanciamento, da falta de repasse de dinheiro, principalmente do Estado, e pouco tem sido feito em termos de atitudes de uma posição mais forte para que isso realmente se resolva. Não adianta a gente ficar só no discurso e não resolver o problema. Porque eu participo de reuniões nessa casa, em São Paulo, Porto Alegre, Brasília, várias vezes, na Frente Parlamentar da Saúde. Enfim, essa situação não se resolve. O que eu acho é que nós não deveríamos sair daqui hoje sem uma proposta firme daquilo que vai ser feito, porque não dá para aguentar mais. Até quando nós vamos ficar somente no discurso e não resolver o maior problema que existe em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em todos os municípios, que é a falta de repasse do dinheiro da saúde. Eu vou à Brasília, já conversei com três últimos ministros, recentemente, com Francisco, lá na Secretaria de Atenção à Saúde, e eles me dizem que o dinheiro está vindo, que eles estão em dia, que não está havendo problema de repasse. Então, se existe uma apropriação em débita, o que nós estamos fazendo aqui? Por que, então, não se toma uma atitude? Porque não se pode ficar com o dinheiro dos outros dessa maneira? Os hospitais quebrando, gente morrendo na fila, falta de atendimento, problema, principalmente, nos municípios que têm que mandar os pacientes aqui para Belo Horizonte. Enfim, até quando nós vamos ficar nessa situação? Eu acho que nós temos que sair daqui não só com uma ata, com uma gravação do que está sendo falado aqui, mas sim de uma proposta definitiva, que seja através de Brasília, seja através da Justiça, seja através do que for, para poder resolver essa situação, porque nós não aguentamos mais. É problema, falta de pagamento de fornecedores, um sacrifício danado para pagar a folha de pagamento de salários. Quando a gente não tem dinheiro, a gente corre para banco. Se o Estado não tem dinheiro, por que não vai tomar emprestado em outro lugar, então vai pagar o que deve? Não tem cabimento disso. A gente não pode continuar tendo reuniões, 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 durante meses e anos em não tomar nenhuma atitude. Então, eu acho que nós temos que realmente sair daqui, depois de tudo que foi falado aqui, sair daqui com uma proposta, se vai para Brasília, ou a Justiça, seja o que for, para a gente resolver esse problema definitivamente e urgente. Ok? Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge, representante do Hospital da Baleia. Vamos passar a palavra ao deputado Dilso, depois ao doutor Renato Fraga, é provedor do Hospital Samaritano de Governador Valadar. Dilso. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Leonardo Quintão, pelo trabalho que ele desenvolve no interior, tem a minha admiração, o meu apoio. Nós, deputados, conhecemos a exaustão, a irresponsabilidade administrativa do Estado. Não tem nenhuma prioridade para a saúde. Estou aqui há oito mandatos e nunca vi um caos da forma como se apresenta no Estado, como nessa gestão desse governo do PT. E o pior é que eu não vejo solução, porque a gente vê a segurança, quando faz a sua greve, o governo mexe o corpo, vai lá e resolve. A educação também faz a sua greve, o governo acha a solução e resolve. E da saúde, eu não vejo solução, porque a solução seria fechar os hospitais e o atendimento, que eu acho que é o que o governo quer, mas quem vai ser sacrificado é o povo, mais uma vez. Porque não se iludam, eu acho que é o que o governo quer, que fechem os hospitais, que fechem os atendimentos. Porque, olha, há mais de dez dias, quem passa na cidade administrativa, estão vendo lá centenas e centenas de veículos, há mais de dez dias, para a segurança, para a educação, para o conselho tutelar, para que faça aqui, iludam os deputados com essas doações. Ora, por quê? É ano eleitoral, é uma maneira do governo aparecer dando veículo. a saúde não dá status para o governo, porque o povo só sente na pele e, na verdade, a hora que precisa da saúde. Então, ele não sabe o drama que esse pessoal que dedica dez, vinte, trinta, cinquenta anos nessas causas santas de hospitais e de filantrópicos, e o governo não dá nenhum valor. E o povo sequer se mobiliza nesse sentido, a não ser quando tem que participar da caixinha das doações, porque, quando a doença vem, afeta toda a família. Governo não tem prioridade para isso. Ainda, para descalabro de todos, e para, não é muita surpresa, ainda achamos nessa casa mais de cinquenta deputados que aprova o projeto do governo que manda para cá um projeto de lei que, embora os restos da saúde sejam empenhados, o governo manda para cá um projeto dizendo que os restos a pagar da saúde serão condicionados ao recebimento da lei Candir. Lei Candir que não está em discussão, que o governo não tem compromisso de encontro de contas com o governo, que não vai ser discutido nem hoje, nem dia nenhum. É uma maneira de engambelar oficialmente o mal pagador que o Estado é, o irresponsável que o Estado é. E a responsabilidade mostra aqui na nossa frente quando dezenas de irresponsáveis pela saúde pública do Estado são convidados e não aparecem. Isso é irresponsabilidade porque eles não vêm aqui enfrentar frente a frente os descalabros que acontecem no Estado com os reclamos dos deputados do bloco da oposição. Não vêm, se acovardam, se acovardam. E foi dito aqui por um dos integrantes as mentiras que andam no governo quando um secretário empurra para o outro dizendo, mas o secretário não quer pagar. Aí você faz uma de besta, vai no outro secretário e fala, ó, vim aqui cobrar porque o secretário falou que você que não quer pagar, fala para ele que ele é um mentiroso porque ele não mandou relatório nenhum a não ser para a base eleitoral dele. Então o pagamento se faz aqui e na esfera política. Esses dias teve atrás aqui um secretário do governo que veio falar das emendas que os deputados têm direito e disse as emendas serão pagas prioritariamente para a base do governo. É PT, é PV, é MDB, é não sei o quê, não sei o quê. Ora, o último é o PTB, partido que eu faço base, mas a mim não preocupa porque nós já estamos desesperançados com esse governo. Quero aqui manifestar o meu apoio integral às propostas do deputado Antônio Jorge. Nós temos que sair daqui de uma forma definitiva, concreta, porque eu não vejo saída para a saúde de Minas Gerais. Não vejo. É questão de vergonha na cara e esse governo não tem vergonha na cara. Não tem para saber que aqueles que mais precisam, que confiaram neles o voto na hora das mentiras que colocaram, são agora os mais prejudicados. Então, eu lamento, quero fazer coro aqui aos anseios de todos esses hospitais filantrópicos e santas casas, porque a gente sente na pele o drama de cada um de vocês. São os que menos podem é que estão pagando esse preço. porque os ricos se bastam, vão para onde quiser para serem atendidos, mas os que menos podem são os sacrificados. Lamento isso, espero que Deus, embora o Papa seja argentino, que Deus continue sendo brasileiro, porque o fim do ano está aí e novas propostas virão com um governo mais competente, mais consciente, mais responsável e menos mentiroso. Muito obrigado, Gilson. Registramos a presença da senhora Rita de Cássia, diretora-geral do Hospital São Paulo de Muriaé e vice-presidente da Federação. Seja bem-vinda. Passamos a palavra ao doutor Renato Fraga, provedor do Hospital Samaritano de Governador Valadares. Muito boa tarde a todos, a todas. A nossa situação não é diferente dos demais hospitais que já nos precederam aqui nas suas falas. O Samaritano é gestor da UPA que existe em Governador Valadares, uma UPA tipo 3, e é uma das UPA mais bem montadas do Estado, com menor custo do Estado, cerca de um milhão de reais por mês, mas nós estamos recebendo só 750 mil, porque o Estado há mais de 15 meses não repassa os recursos para a Prefeitura cumprir com a sua obrigação. E nós apoiamos aqui todo esse movimento, queremos agradecer aí o convite, agradecer aqui o deputado Leonardo Quintão que tem sido um amigo incomparável lá na gestão da saúde da nossa região. Eu queria contar uma história pequena e breve que ilustra de uma forma positiva esse encontro. O cidadão quebrou as duas pernas, os dois braços com fraturas expostas. Foi levado para o hospital para ser socorrido. e ele liga para a esposa e diz assim, meu bem, eu estou aqui no hospital com duas pernas quebradas, dois braços quebrados. A Cláudia me trouxe aqui. Sabe o que a esposa perguntou para ele? Quem é a Cláudia? Quem é a Cláudia? Então, o foco do atual governo de Minas não é no doente do estado de Minas, do mineiro. O foco tem sido outro, totalmente diferente. Parece que nós estamos falando, clamando e não estamos sendo ouvidos. Então, o foco tem que ser no doente e no hospital e não na Cláudia. Muito obrigado. Faço a palavra ao vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dalmo, e em seguida nós vamos ouvir o senhor Hélder Ian Calço. Muito obrigado, presidente Carlos Pimenta. Cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento toda a mesa. Uma saudação também especial ao deputado Leonardo Quintão, agradecendo a parceria que Vossa Excelência tem tido com o meu município de Urfino, também o meu querido amigo doutor Saulo Coelho, reverendíssimo bispo, todos os nossos secretários que aqui se encontram, servidores da saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria muito, como o Palácio da Liberdade costuma acompanhar todas as nossas reuniões, eu gostaria que ele pudesse estar presente acompanhando desde o primeiro momento esta audiência para ver o desrespeito que tem tratado a nossa saúde. Aliás, é a marca dele. É o desrespeito, é o faz de conta, é o empurro-empurra, particularmente na saúde, gerando um clima de indignação. Quantas e quantas oportunidades neste auditório. através da nossa Comissão de Saúde, aqui nós debatemos as ações do IPSENG, as ações, inclusive, também, dos municípios que ainda não conseguem receber o seu Fundo Municipal de Saúde, o seu ICMS, o seu IPVA, o seu transporte escolar. Mas esta audiência, com certeza, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Estamos cuidando de saúde, de vidas, e cada um dos senhores e senhoras que representam o seu hospital, a sua santa casa, quer uma solução em definitivo. E não tem faltado por parte da nossa Assembleia, da nossa bancada, a mão, a presença, a voz, e principalmente a cobrança junto ao governo do Estado. Eu quero falar em nome do meu sul de Minas, onde eu faço questão de destacar que nós temos aí 103 milhões a receber, começando por Poços de Caldas, 49, Poços de Pozo Alegre, 37, Itajubá, 20 milhões, onde o governo ainda se nega a repassar para a saúde, para o município, para cada município. Então, realmente, tem sido um transtorno, porque o governo não tem prioridade, não tem responsabilidade, não tem planejamento. Eu cansei de levar gestores de saúde ao secretário de saúde, mostrando para ele a situação, como vive o hospital. Há poucos dias, Três Pontas, estivemos lá, pedindo, pelo amor de Deus, para liberar parte de recursos para pagar os funcionários, para pagar a energia elétrica, mas sempre a resposta é uma só, não temos recurso. Na gestão passada, todos os prefeitos do sul de Minas elegeram uma prioridade para construir em Poços de Caldas o Hospital do Câncer. Foi passado o recurso do governo passado para iniciar o Hospital do Câncer em Poços de Caldas. e a primeira oportunidade desse governo foi cancelar o convênio, foi cancelar o projeto, perdeu-se 500 milhões de reais e não, absolutamente, nenhuma satisfação teve. Não se fez projeto e não adiantou nenhuma responsabilidade o porquê que não faria. O hospital é eleito por prioridade por mais de 80 prefeitos. Então, doutor Gilmar, V. Exª está certo. Nós temos que, acima de tudo, estudar o mecanismo legal, rápido, eficaz. Juntamente com o deputado Carlos Pimenta, Antônio Jorge, Arli, nós já estivemos no Ministério Público para denunciar essa situação. Nós não temos mais o que suportar, doutor Saulo. Nós já estivemos, inclusive, também no Tribunal de Justiça. Mas será o Benedito que ninguém vai nos ouvir? Os prefeitos, muitas vezes, não pagam, os seus recursos, os dinheiros, os recursos são o quê? Broqueados. Nós sabemos disso. Nós temos que estudar um jeito para bloquear recursos do governo. O que vem em Brasília? O deputado Leonardo está manifestando, nós sabemos, e aqui fica para o fundo de caixa. Um minuto, Dom, por favor. Para quê? Para fazer os demandos que ele está fazendo. Nenhum, uma ação positiva de conversa, de conversa, de entendimento, de respeito com a saúde de Minas, ele está encontrando. Então, eu quero me associar também. Nós não podemos se deixar disto. Eu quero também que as notas taquigráficas, já fica, termo de requerimento, as notas taquigráficas desta audiência possam ser encaminhadas imediatamente ao governador do Estado, ao secretário da Fazenda, ao ministro de Saúde e também ao presidente da República, para mostrar a ele que Minas está descumprindo o preceito constitucional conforme foi muito bem manifestado pela doutora Cátia iniciando a nossa audiência. Aqui não se cumpre nada. rasga-se a Constituição por desrespeito, inclusive, ao povo mineiro para dar mazelas ao governo do Estado, aos desmandos que tem feito. E o deputado Dio Zumelo muito manifestou da Lei Candir, trouxe para a Assembleia, aprovou a Lei Candir e nós ainda não temos o que fazer para que deva o quanto paga ou não tem como dinheiro para pagar e vai enrolando e vai praticamente procrastinando a todos como vocês estão vendo por respeito aos servidores, aos provedores que estão aqui que largam os seus afazeres, largam as suas atividades, largam as suas famílias e muitas vezes sentam a casa fazendo rifas e mais rifas para pagar funcionários. Esta é verdade. Este é o quadro que nós estamos vendo. Dificilmente toda semana no meu sul de Minas se faz rifa, faz bingo para pagar alguma coisa emergencial e o governo vira as costas. Mas é necessário também que possamos estar juntos nesta caminhada buscando o respeito e a dignidade com o povo mineiro. Eu quero fazer coro a todas as manifestações brilhantes que foram feitas, com certeza, todas, fundamentadas. Estou aqui, fiz questão de estar neste momento até agora para ouvir todas, nenhum reparo. Mas nós precisamos agir, agir com muita rapidez para demonstrar este governo que ele não pode ser, inclusive, este detentor da irresponsabilidade como tem feito com a saúde do povo mineiro. Com certeza, contem conosco. Obrigado. Muito obrigado, Al. Nós vamos ouvir o doutor Helder Iancal, que é o superintendente geral da Fundação Hospitalar de São Francisco de Assis. Perguntaria também se tem algum outro hospital aqui presente e representado que gostaria de usar da palavra. Por gentileza, vou pedir assessoria para estar aí embaixo e nos passa, porque após o doutor Jorge, o doutor Helder, nós vamos ouvir as considerações finais e, pelo avançado da hora, encerrar as nossas reuniões e, nas considerações, eu estarei anunciando tudo o que foi discutido e o que nós poderemos fazer. E vou abrir depois, por gentileza, vou abrir depois o espaço para três pessoas poderem se manifestar no plenário. Fica bom assim? Então, ótimo. Então, doutor Helder, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero aqui transformar, posicionar um pouco do São Francisco e transformar alguns números em pessoas para corroborar com essa tentativa de sensibilização. São Francisco, hoje, são duas unidades, a fundação, nós temos 340 leitos, 1.300 funcionários, são mais de mil cirurgias por mês, mais de 1.300 internações, atendemos 56% dos pacientes de fora de Belo Horizonte, chegamos aí, no ano passado, a quase 300 municípios que tivemos pacientes atendidos no hospital. São mais de 75 mil atendimentos no ano. Somos o maior serviço de ortopedia do estado há três anos, o segundo maior serviço de ortopedia do Brasil. E isso não está adiantando para conseguirmos nada em relação à questão do financiamento, em questão de uma ajuda mais eficaz. nós tivemos nesses últimos anos uma ajuda importante das emendas federais, eu acho que as emendas parlamentares federais ocuparam espaço, que, com certeza, em alguns momentos, nesse último ano, foi fundamental para que a gente não entrasse em um afunilamento financeiro que tivéssemos que realmente deixar de prestar esse visto, mas não dá para a gente trabalhar com planejamento, tendo essa dependência de um dinheiro que não é regular, de um dinheiro que vem realmente para apagar incêndio. Eu acho que o mais importante disso tudo aqui, eu não quero ser redundante e repetir tudo que todos já falaram, mas o que a gente precisa agora é de celeridade, a gente precisa de alguma coisa urgente, porque muitos hospitais já estão fechando e não tem outro caminho para todos. Apesar que a gente consegue, vai conseguir, nós não estamos agora em vias de fechar, porque tem as emendas parlamentares, a gente tem todas as ações sociais de solidariedade que a gente faz, que a gente arrecada de mil reais a vinte mil reais, mas é o que o deputado falou, a gente, para pagar a conta do dia, mas a gente corre atrás, nós não estamos deixando de fazer a nossa parte, temos gestão, temos gestão qualificada, mas precisa de alguma coisa urgente na reposição do dinheiro atual e perene no que diz respeito aos reajustes, a um contrato que tenha uma cláusula de reajuste que em qualquer outro setor as pessoas inclusive riem quando a gente fala que os contratos na área de saúde não têm cláusula de reajuste. Houvesse essa cláusula já há alguns anos, ninguém estaria aqui. Então, o que eu peço agora é celeridade, a gente precisa de alguma ação urgente para estancar o nosso sangramento, a nossa ferida, para realmente não deixar que o setor morra e um trabalho numa condição perene para que a gente possa ter um financiamento no mínimo que a gente tenha uma programação que possa ser feita com algum reajuste. Obrigado. Obrigado, doutor Helder. Nós temos duas inscrições. Vamos passar um minutinho só. o deputado Leonardo Quintão tem um voo marcado para as 15 horas para Brasília, já levando uma bagagem bastante pesada de reivindicações, não é, Leo? Então, eu vou passar a palavra para a Vossa Excelência e, junto com os nossos agradecimentos pela sua atuação e já o pedido de que você comece a movimentar em Brasília. Já solicita essa audiência com o ministro e, se possível, com o presidente Temer, para que ele possa ouvir, então, o relatório da Comissão de Saúde. Pois não, Leonardo? Vou ser breve aqui. Eu acho que a gente evoluiu muito. Essa reunião aqui consolida a necessidade de unidade para tomar posição. Então, quero parabenizar a todos. Eu acho que essa comissão avançou muito. Está, Cássio Pimenta? Parabéns mesmo. Eu vou pedir para você fazer uma ata da reunião. Está, Dils? Vamos fazer uma ata da reunião e vamos preparar, porque eu não vejo, infelizmente, uma solução no Estado. Eu já venho dialogando desde o ano passado, tentando ajudar os hospitais filantrópicos a receber o atrasado, mas eu não estou vendo, infelizmente, uma solução financeira que o Estado possa dar. Todas as vezes que a gente tem em reunião os números mostram que o Estado não tem dinheiro para quitar o patrás. E se não tem para quitar o patrás, não vai ter para honrar os compromissos futuros. O Estado, de acordo com as informações que nós temos, tem um déficit de mais de 7 bilhões de reais. Nós precisamos, sim, de quitar o patrás e acertar o para frente, não deixar atrasar. Nós temos, sim, que caminhar para Brasília. E essa decisão tem que ser tomada em uma reunião colegiada, das Federas Santas, para que seja unificada. Então, eu peço essa decisão, quem sabe fazer uma reunião extraordinária ainda essa semana. Vamos unificar os números com a Assembleia Legislativa dentro do orçamento do Estado e vamos requerer uma audiência com o presidente Temer, com o ministro da Saúde, para que a gente possa, da mesma forma que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro publicizou o problema dos hospitais públicos federais. e, de uma hora para a outra, o governo federal, não tendo recurso, aportou quase R$ 4 bilhões naquele Estado. E não se ouve mais falar a crise que vocês já estão tendo. Eu quero alertar os gestores dos hospitais filantrópicos. Vocês têm sido, sim, excelentes gestores, mas o caos está instalado e vocês precisam designar uma pessoa nas suas instituições para cuidar disso aqui. Porque nós precisamos de unidade dos hospitais filantrópicos para levar o problema, esse problema da saúde ao governo federal. Nós estamos em calamidade pública na saúde de Minas Gerais. Então, o exemplo foi dado pelo Estado do Rio de Janeiro. E nós queremos, sim, que o governo federal aporte aqui em Minas Gerais. Essa dívida que foi mostrada aqui, ela se encerrou em R$ 3,7 bilhões porque representa só dezembro de 2007. Se nós atualizarmos hoje, já são quase R$ 5 bilhões. E nós temos que entender, se não tivermos uma posição agora, não fecha o mês de maio ou mês de junho. Então, aí o caos está instalado. Então, vamos, gente, por favor, conclua, faça uma reunião na Federação antes para tomar essa posição e vamos mostrar isso para o governo do Estado. Eu não espero mais recursos do governo do Estado porque não tem, de acordo com as informações da Secretaria da Fazenda. Vamos arrumar esse recurso para que os hospitais sanatórios não fecham em Brasília. Conte comigo, eu estou feliz, saio daqui feliz e já vou estar providenciando o pedido de audiência pública. Parabéns à Assembleia Legislativa. Quero pedir ao Ministério Público que leve essa decisão da Assembleia e das Federações para que o Ministério possa nos ajudar nessa atuação. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Leonardo, boa viagem e fico aguardando o seu contato. Antes das considerações da doutora Kátia, nós vamos ouvir o Edson Pereira do Santos, que é do Conselho de Saúde do Hospital Sofia Feldman. É isso? três minutos, César. Bom dia a todas e a todos. Eu quero aproveitar a oportunidade, enquanto ainda está aqui o deputado federal André Quintão, Leonardo Quintão, perdão, Leonardo Quintão, é bem lembrado, Leonardo Quintão. só para poder dizer o seguinte, eu sou o Edson, usuário, e eu sinto falta no lugar desse aqui ter um usuário para poder falar do maior sistema de saúde que nós temos. Porque, olha só, eu vi aqui muito discurso político, só que eu gostaria de lembrar, talvez o deputado Leonardo Quintão não vai lembrar, mas eu estive lá em Brasília contra a PEC 241, PEC da morte. Infelizmente, eu vi o deputado Leonardo Quintão, sabe o quê? Que o partido já tinha fechado questão. Então, deputado, eu lembro que lá em Brasília eu falei com o senhor, falei, olha, eu estou aqui e 2018 está chegando e nós vamos lembrar todos aqueles que votaram pelo congelamento de 20 anos em investimentos em saúde, educação, segurança e etc., nós cobraremos, nós não nos calaremos, em todos os lugares nós vamos denunciar e nós vamos falar, não aceitamos discurso político, não sou de nenhum partido político, não estou aqui para falar de nenhum partido político, estou aqui para defender SUS, e como SUS, eu quero falar também da maternidade que mais faz partos, referência para Minas Gerais e para o Brasil, são aproximadamente mil partos por mês. Gostaria de perguntar ao deputado Leonardo Quintão, quanto de verba parlamentar o senhor destinou para o Hospital Sofia Feldman? Porque eu não vi nenhuma, eu vi zero, não vi nada, e como então eu vim fazer discurso político e aqui, estou eu aqui desde antes das 10 da manhã e simplesmente eu vi, não, eu gostaria que deixasse, inclusive eu solicito as notas tagráficas dessa audiência, porque é muito fácil, é muito bonito, simplesmente vem cá e faz discursos políticos, fala o que querem e depois... Um minuto, olha só, essa casa é do povo, nós como cidadãos devemos apoderar, saber que aqui é espaço nosso e como cidadão nós vamos denunciar o Hospital Sofia Feldman, agoniza, sabe por quê? Porque o desgoverno federal congelou por 20 anos o investimento em saúde e é importante que nós sabemos isso. Também não vou passar a mão também na cabeça do governo estadual, não, tem dívida com o hospital também e sei que a maioria dos hospitais estão aqui representados e, prefeito Calil, o recado vai para você também, olha só, 0,6% que é o investimento que faz do Hospital Sofia Feldman, isso aí não paga, se a gente fizer um cálculo, dos quase 40% dos partos que são feitos lá de mulheres munícipes dessa cidade, os impostos são gerados por aqui, 0,6% dá aproximadamente apenas seis partos, seis partos por uma produção de mais de 360, estou falando só de Belo Horizonte, só das mulheres que são daqui, então, como conselheiro de saúde, estou aqui e em qualquer lugar para defender SUS, não bandeira partidária, não me interessa se é da esquerda, se é da direita, se é do PSDB, se é do PT, se é de que partido for, estou aqui para poder dizer que não vão nos calar e não vão passar por cima da gente igual tratou, gostaria muito de ter uma resposta do deputado Leonardo Quintão, o qual, lá em Brasília, eu lembro que eu fiquei um bom tempo conversando com ele, eu pediria ao senhor, vamos, nós estamos fazendo audiência, se eu permitir, eu gostaria que o senhor encerrasse, porque senão nós já estamos caminhando para a final. Tá, jóia, já estou concluindo dizendo o seguinte, lá era ainda PEC 241, foram comprados os deputados para passar lá na Câmara dos Deputados e foram comprados os senadores, inclusive, nenhum desses senadores de Minas que estão lá não me representam, a maioria desses deputados federais se venderam, se venderam para aprovar o congelamento de 20 anos em saúde, educação e os demais benefícios sociais. Eu insisto, vamos encerrar, você está sendo repetitivo, você falou isso três vezes, então vamos encerrar para a gente poder dar continuidade. E agora está aí, a emenda constitucional 95, é uma pena, lamento, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, ficamos espertos, tá joia? É lógico, vocês não gostam do diálogo, o negócio de vocês é simplesmente falar e nós ouvirmos. Aqui não está tendo uma imposição, bom. não me calarão, como cidadão, faço valer meu direito, o meu voto não tem, quem falou de política o tempo todo é você, eu estou aqui defendendo saúde. Então, olha só, encerro a minha fala dizendo, saúde não é mercadoria, por isso, a nossa luta é todo dia, fora todos, fora todos esses que estão aí retirando dinheiro da saúde. Muito bem, já fez seu comercial, já deu seu recado, aqui é um espaço democrático, as pessoas têm direito de falar, nós temos que ter a responsabilidade também de ouvir. Agora, eu não queria, eu não gostaria de que no final nós pudéssemos caminhar, você falou em política, mas quem mais falou de política aqui, o seu discurso foi eminentemente político, mas já deu seu recado, a gente escutou bem, o Estado todo ouviu a sua fala, vamos passar a palavra também, a Poliana, a Poliana Lopes, que é uma assessora de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde. Eu falei na última reunião, Poliana, que eu gostei muito da sua presença, achei que você foi corajosa na sua apresentação, o secretário deveria estar aqui para poder falar, infelizmente não veio, e eu gostaria de deixar muito claro que o relacionamento que nós estamos tendo com o secretário atual, o doutor Nalto, é o mais democrático, o mais republicano possível, é uma pessoa, é um técnico, é uma pessoa que tem procurado nos ouvir sempre, só que eu acho que ele, infelizmente, ele não está tendo a força que ele deveria ter, a liberdade, a autonomia que ele deveria ter com o orçamento. Então fica aí o nosso reconhecimento ao esforço do secretário Nalto, mas o problema não é com ele, o problema é com o sistema que desrespeita, inclusive, o próprio secretário, a própria secretaria. Então, Poliana, por favor, três minutos também. Bom, gente, eu vou ser bem breve, quero cumprimentar a todos, através do cumprimento ao deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, e, assim, falar que realmente a gente está fazendo uma representação técnica aqui, e para realmente manter o diálogo que a gente sempre tem com essa comissão, e buscar realmente o apoio para focar na solução dos problemas, e não em discussão política. Eu acho que o espaço é político, mas a gente tem que sempre manter o foco no problema e na solução dos problemas. A gente sabe, eu acho que já foi falado, a minha fala, faço da fala do doutor Gilmar, a minha fala, eu acho que a solução do problema realmente é em tornar o secretário de Saúde gestor mesmo do recurso, para que o mínimo constitucional, ele seja refletido em recurso financeiro mesmo, e não só em empenho orçamentário, que eu acho que isso já passou da hora de a gente resolver esse problema, mas realmente a solução do problema não está na mão do secretário de Saúde. Eu vou pedir desculpa pelo atraso de a gente ter chegado, mas realmente eu fui acionada. Essa reunião já tinha até começado, a gente veio porque é a intenção da secretaria de Saúde manter o canal aberto, ouvir todas as questões, ouvir todos os anseios dos hospitais, dos cidadãos, dos usuários, mas realmente a solução do problema está na mão de outra secretaria, que é a secretaria de Fazenda. Acho que a gente tem que buscar junto, somos parceiros na solução do problema, sem bandeiras políticas, mas buscando sempre a bandeira do SUS como principal ponto que a gente deve buscar levantar. Então, é mais isso, registrar que a gente documentou tudo que foi colocado aqui, vamos levar para o secretário de Saúde. Ele não pôde vir porque ele está em viagem fora, assim como nossos três subsecretários, que também às vezes poderiam fazer uma representação aqui mais adequada, mas realmente eles estão em outras agendas e não puderam comparecer, por isso eu fui solicitada para vir realmente para ouvir, nem é para fazer uma fala, porque eu acho que já está muito claro, acho que todos os atores aqui sabem o que está na nossa mão para resolver, que é a questão técnica, e a solução do problema que é vir mais recurso financeiro já não está mais na nossa mão. Então, é só registrar, agradecer sempre esse apoio que a gente tem aqui dos deputados, do controle também, que a gente tem, o Ministério Público vem apoiando muito a Secretaria de Saúde na solução desse problema e o controle social também. Eu queria agradecer e dizer que todas as questões vão ser levadas, então não foi em vão, a Secretaria de Saúde está presente sim aqui e que vamos levar. Obrigada. Muito obrigado, Apoliana. Olha, nós temos que admirar a postura de uma funcionária da Secretaria, funcionária de carreira, foi ela que esteve aqui na prestação de contas do último quadrimestre, mostrando todo o envolvimento da Secretaria durante o ano de 2017, e eu falei com ela que eu estava até com dó dela, pela apresentação. E hoje, a minha admiração por vocês representando a Secretaria, ela aumenta muito, porque vocês viram aqui, não foi um jogo de futebol, de ataque contra defesa, não, nós queríamos efetivamente ouvir isso que você disse do secretário, comprovando que o nosso foco não é a Secretaria, não adianta você querer trazer a responsabilidade para a equipe técnica da Secretaria, que é muito boa, para o próprio secretário. O problema todo é o problema de origem, o problema todo é o desrespeito que começa pela não distribuição dos recursos constitucionais. Na educação, você não vê isso, não, sabe por quê? Porque 90% do recurso da educação é para pagar servidores, é para pagar o funcionalismo, sobra apenas 10% de investimento. E na saúde, ao contrário, 10% para pagar os funcionários e 90% de recursos de investimento. É onde está mais fácil retirar esse dinheiro da Secretaria de Saúde e da Saúde Pública do povo de Minas Gerais. Então, muito obrigado por vocês virem. Não vou nem pedir para você levar os cumprimentos ao secretário e não precisa nem anotar, porque ele vai receber as notas taquigráficas na íntegra dessa reunião. Passamos a palavra à doutora Cátia para as suas considerações finais. Três minutos, Cátia, é suficiente? Claro. Perfeitamente. Muito obrigado. Deputado, eu gostaria muito só que a gente fizesse agora os encaminhamentos para a gente não sair daqui, não obstante todos os esforços empreendidos, por vossa excelência, por todos os demais deputados presentes, para que a gente não saia com aquele sentimento de depois não ver andamento do que foi discutido, do que foi debatido aqui. Então, eu queria propor alguns caminhos. Gostaria muito que vocês fizessem uma manifestação formal da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, esclarecendo acerca das últimas prestações de contas realizadas pela Secretaria do Estado da Saúde, aqui perante a Assembleia, onde fica claro o efetivo comprometimento em termos de financiamento da saúde. Por quê? Eu quero juntar isso na ação judicial, na ação civil pública que tramita na Justiça Federal, porque a impressão que dá é que nós estamos gritando sozinhos, ou seja, a ação está na mão da juíza, o Estado já se manifestou, inclusive contra, a GE foi contra a tentativa de conciliação que nós pedimos na ação judicial. É possível isso? O próprio Estado não querer sentar na via judicial para discutir uma proposta de acordo? A União, na sua contestação, teve a coragem de dizer que não sabia, que nunca soube que o Estado de Minas Gerais não aplica o mínimo condicional, porque, segundo ela, o CIOPES diz que está sendo aplicado. Então, essa casa precisa nos dar um documento formal, não apenas o vídeo, a íntegra do que foi aqui debatido nessas prestações de contas, mas um documento oficial da Comissão de Saúde demonstrando a não aplicação dos recursos da saúde pelo Estado de Minas Gerais. E, já em relação à reunião em Brasília, que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, eu sugiro também um requerimento formal para que a gente vá para essa reunião com um requerimento formal da Comissão de Saúde, requisitando a aplicação do artigo 160 da Constituição Federal, que prevê a restrição de entrega de recurso do Fundo de Participação do Estado e revertendo esse recurso para o Fundo Estadual de Saúde. Eu acho que se a gente conseguir dar esses dois encaminhamentos, e aqui, doutor Jumar, queria até que o senhor conversasse, o senhor, apesar de aposentado, o senhor continua conosco, queria solicitar ao Procurador-Geral de Justiça também, eu sei que a situação dele é complicada nesse cenário, mas, enfim, o que está em jogo é o velamento que o Ministério Público tem que fazer pela saúde para que entre também nessa ação judicial junto conosco, reforce essa ação junto conosco, porque o Ministério Público fez a mediação sanitária previamente, todos os esforços foram invidados, até que chegou um momento que o Estado não respeitava nem mais o Ministério Público. Então, eu acho importante o Poder Judiciário assistir também a uma participação do Ministério Público, seja como litisconsorte, seja como amicus curi, enfim, eu acho que, com esses três encaminhamentos, a gente começa a dar passos concretos de solução e não ficamos só no discurso. Obrigado, doutora Kátia. As suas propostas estão sendo anotadas, nós vamos acatá-las na íntegra, vamos transformar essa proposta em uma apresentação de requerimentos, de ofício aqui na comissão, isso faremos na próxima quarta-feira, amanhã, quarta-feira, na reunião ordinária da Comissão de Saúde, e nós estamos também apresentando os requerimentos aqui que serão lidos no momento oportuno. eu indagaria, bom, já ouvimos os deputados, eu passo a palavra, Arlen, três minutos, por três minutos para que o senhor possa, como proponente da matéria, possa fazer suas considerações finais. Como propostas, a gente está colocando aqui um requerimento para que a gente vá à Comissão de Saúde, e nós que não somos dela no momento, ao presidente Adal Clever, que tem sido um grande parceiro da comissão, entusiasta desse movimento no momento, para que o projeto de lei 4241 seja colocado em pauta. Também o deputado Leonardo Quintão saiu aqui, e nós queremos pedir a ele, e eu gostaria também de pedir a assessoria que faça um requerimento ao senador Antônio Anastasia e ao Leonardo Quintão para que a bancada de Minas possa agendar conosco uma visita ao presidente Michel Temer para entregar um pedido de intervenção em Minas e também da aplicação do novo empréstimo do BNDES a juros de 2% a 5%, com a carência também que ajudaria os hospitais. Agendei uma reunião com o doutor Daniel Carvalho do Tribunal de Contas do Estado, quinta-feira, às 16 horas, para nós somarmos forças. Ele colocou, ele tem um relatório completo, Cátia Rocha, ele tem um relatório completo da aplicação, tudo em dados. Ele colocou isso aqui na Comissão de Saúde de todos os anos, infelizmente, os conselheiros votaram que estava tudo certo, mesmo estando tudo errado. Então, a pressão econômica, essa falta de recurso geral, faz com que todos fiquem com medo do poder central. Já pensou se não passar recurso para o Tribunal de Justiça, se não passar recurso para o Tribunal de Contas do Estado, se não passar recurso para a Assembleia, que caos que não vira, eles estão querendo transferir o caos de lá para cá. Também, doutor Gilmar, nos orientar, Carlos Pimenta, para que nós possamos, em nome, sei lá, de partidos, da oposição, ajuizarmos uma outra ação contra o governador por imediato cumprimento do índice constitucional. E queria também que a assessoria fizesse um requerimento para que nós, a Comissão de Saúde e junto com a Federação para que a gente visite a juíza federal que está com essa ação para tentar sensibilizar de que está morrendo muita gente por causa disso. Gostaria de dizer que, infelizmente, o controle social se fez representar aqui pela Federação pela Federação pela Federação pela Federação pelos secretários municipais e aqui fica a minha nota de que o controle social do representante dos usuários, o Ederson e o Conselho Estadual de Saúde, eles não estão vindo mais aqui. Eu acho que defenderam tanto uma bandeira partidária que, no momento, fica difícil. Assim como eu sempre via nos anos anteriores, o CIN de Saúde o tempo todo aqui com seus representantes e na luta e agora sumiu todo mundo da luta. Parece que eles têm que ir para Curitiba, para algum outro lugar, e não vão para essa luta real que existe aqui, que é um governador que prometeu na campanha que iria fazer os hospitais regionais e não fez nenhum, não botou um tijolo em nenhum deles, acabou com os que estavam quase prontos, não iniciou os outros. Então, essas são as nossas propostas para que a gente possa assinar aí, junto com com os senhores deputados, é a questão de imediata intervenção. E é lógico, sem sombra de dúvida, nós estamos vendo que o governador está dando um golpe na população, é um governador golpista, que está dando um golpe e morrendo gente porque ele está retirando dinheiro que salvaria vidas do Sofia Feldman, da Santa Casa, de vários outros hospitais. É um governador golpista, dar um golpe nos mais fracos, nos que mais precisam da população. Muito obrigado, Arlen. Caminhando para o final, nós estaremos, então, acatando as sugestões, foram todas elas anotadas, o doutor Gilmar também deu uma grande contribuição, e conversando aí com o Ministério Público, que nos solicitou que enviássemos, também já é um requerimento, que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a dívida do Estado com as Santas Casas e hospitais filantrópicos para conhecimento, e também enviaremos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Conselho Estadual. Em nome da Kátia, em nome do Eduardo, do Cozemes, a Kátia, presidente da Federação Santas, eu quero agradecer a presença de todos os diretores dos hospitais, contem com essa comissão, nós não vamos nos acovardar, nós não vamos baixar a cabeça e, se for necessário, eu espero que não, mas, se for necessário, nós estaremos convocando o secretário de Fazenda pela Comissão de Saúde, não vamos aceitar mais qualquer tipo de solicitação para convite, que já perdi as contas de quantos convites foram feitos, eles aqueceram dos convites, eles não nos atenderam, então, nós iremos convocá-los, sim, porque eu acho que o secretário de Saúde fala que ele tem disposição, tem o controle orçamentário, mas não tem o controle financeiro, então, não tem controle de coisa nenhuma da saúde aqui de Minas Gerais, e o secretário de Fazenda, ele deve ter elementos para dizer por que ele não está repassando o mínimo constitucional para a gente poder estar, pelo menos, ver aí uma saúde mínima no nosso Estado. Eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada a nossa reunião, convoco os membros para a nossa reunião ordinária, e encerramos nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado.